A presidência de sessão está suspensa. Nós temos um parágrafo primeiro do artigo 132 de Mente Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a celeridade da terceirização das empresas de vistoria e identificação veicular, ECV, conforme o chamamento público realizado pelo Decreto 48.443, de 27 de junho de 2002, e pelas portarias do DETRAN, números 1.603 de 22, Escola de Formação de Vistoriadores, 1.717 de 2022, Empresas de Tecnologia da Informação e 19.512 de 2022, Empresas Credenciadas de Vistoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Lucas Villas Boas Pacheco, chefe de trânsito, coordenadoria estadual de gestão de trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Convidamos também Natália Martins Casarini, presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria e Identificação e Motores de Minas Gerais, SINDEV-MG. Convidamos também Wagner Pedroso Calvila, advogado especialista em Direito de Trânsito, presidente do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares. E convidamos também Stalin José da Silva Júnior, presidente da Associação de Vistorias de Veículos de Minas Gerais. Concedo a palavra ao deputado Luizinho, um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Parabenizar todas as empresas que estão aqui, os empresários, empresárias que se deslocaram aqui para BH, para legitimamente lutar por um direito de empreender. Nós, o Estado, todo momento, o nosso governador pede para que o Estado empreenda, para que as empresas investam, para que nós, mineiros, possamos produzir emprego e renda. E foi isso, João, que esses empresários fizeram já há um ano, desde junho do ano passado, empreenderam, investiram, sem apoio financeiro de financiamento, sem pedir ajuda para ninguém. Apenas empreenderam, apenas investiram. Então é preciso, João, que os outros colegas deputados e deputadas que estão aqui, o Lucas que está aqui, que se resolva esse problema. São milhões de reais investidos, João, cerca de 200 milhões de reais investidos por essas empresas que podem gerar 7 mil empregos e que estão parados. É um investimento parado, pagando aluguel. Mais de ano, na minha cidade, tem oito empresários pagando aluguel. É um ano. E o que nos preocupa, e preocupa a todos e todas que estão aqui, é que, na prorrogação do segundo tempo, desse jogo, desse investimento, que irão se mudar as regras. E o que preocupa, Lucas, e nós vamos conversar sobre isso aqui, vamos indagá-lo, fazer perguntas, o que preocupa a todas e todos que estão aqui, primeiro é que essas mudanças inviabilizem as pequenas cidades. Quando coloca lá, tira o teto, por exemplo, de boxes, a gente projeta para o futuro, a premissa é a predação do mercado, que é assim no capitalismo, não tem como fugir disso se o mercado, se o Estado não criar regras. Se tira o limite de boxes, o que vai acontecer, João, é que as grandes empresas vão dominar o mercado, vai se inviabilizar na pequena cidade e farão as vistorias apenas nas cidades polos. Também preocupa o fato de ter colocado na portaria que está em consulta pública exigências de vagas para as vistorias nas pequenas cidades. Ora, todo mundo orugou seus barracões, seus galpões, sem as vagas que não eram exigidas no primeiro decreto, Lucas, e agora exige-se, depois de eles terem investidos. Você sabe que isso vai também levar à concentração dessas vistorias nas mãos de poucas empresas. Isso é ruim. O próprio governador deu uma entrevista no Tempo, João, você é o líder do governador, ele mesmo, uma entrevista no jornal O Tempo, dizendo que teria ouvido da população que o decreto traria muitas exigências. Mas o que se viu na portaria que está em discussão são novas exigências. Por exemplo, de criar vagas de estacionamento nas vistorias das pequenas cidades. Então, por exemplo, em torno da nossa cidade, Alfenas, por exemplo, tem 22 pequenas cidades. O que vai acontecer é que vai ter uma grande empresa em Alfenas e as cidades do entorno irão fazer as vistorias em Alfenas. Essa é a projeção do futuro, que é assim que o mercado funciona. Agora, o governo... E outra coisa que nos preocupa, nós estamos recebendo aqui o projeto de lei, que foi protocolado agora na Assembleia, um projeto de lei, João, que também é preocupante, pois libera para o governo fixar o valor da vistoria das empresas. Todo mundo trabalhou com a expectativa de ter lá R$ 130 por vistoria. Não vai cobrar nem um centavo do cidadão. O cidadão já paga essa taxa, já paga isso. O que nós tememos é que o governador, ao liberar por esse projeto de lei, que faça-se por decreto a distribuição desse recurso que o cidadão paga, possa ficar com uma fatia do dinheiro dos empresários, ficar para o governo, e reduzir a parte do empresariado, que também inviabilizará nas pequenas cidades. Só o grande poderá ter empresas, porque ele ganha escala, só que ele terá empresa, claro, nas cidades polos, prejudicando o cidadão. Eu, quando tomei conhecimento, falei contigo, te agradecer, foi o primeiro que abraçou essa causa. Eu elogiei, na época, o decreto do governador. Um decreto, estamos aqui para elogiar, viu, João? Democrático, democrático, pois liberava para os empresários. Tem um teto, João, de 16 boxes. Então, 1.300 se credenciaram. E é inteligente o decreto. Olha para você ver. Tem um teto de 16 boxes, tem o randômetro, ou seja, aleatoriamente você distribui as vistorias, a primeira para um, a segunda para outro. E cada empresa só pode ser de um dono só, um CPF, um CNPJ. Então, não pode uma pessoa ter 10 empresas. Não é democrático? E outra coisa, esse emprego que vocês geram é o bom emprego. Conversava com algumas pessoas agora no gabinete e conversando sobre isso. É um emprego quase que familiar, que é quatro, cinco pessoas, vira da família. É um emprego mais humanizado. Ali o patrão e os funcionários viram quase que uma família, um ajuda o outro. Ajuda no dia a dia, ajuda para resolver o negócio da moradia, ajuda para resolver alguma questão de saúde, Roberto. Então, é um emprego bom, é um emprego bom, emprego distribuído, emprego humanizado. É um excelente projeto, o decreto que estava, o que se pede aqui é tão somente manter as regras com as quais esses empresários e empresárias fizeram os investimentos, milhões e milhões de investimentos. Tem gente pagando 20, 30 mil de aluguel por mês, há um ano, esperando. E aí, Lucas, com todo o respeito, e a gente vive num Estado democrático de direito, a gente não rasga regras contratuais. Há um contrato tácito entre o governo e a população. Quando se baixou aquele decreto, é lei. Você pediu para as pessoas investirem, eles investiram. Então, não se pode rasgar isso. No Estado de direito, a gente cumpre aquilo que a gente pactuou com a população. E o governador Zema pactuou com essas empresas, fez um pacto, fez um acordo, quando emitiu um decreto, baixou um decreto. Isso tem que ser respeitado. Senão, a gente perde a segurança jurídica e a segurança administrativa. A gente não muda regras depois que o jogo está acabando. Imaginem se o Zema disputa uma eleição, aí chega no sábado anterior, a eleição é no domingo, chega no sábado, aí o juiz eleitoral vai lá e muda as regras. Não existe, não existe isso no mundo de direito, no mundo democrático, do Estado de direito. Não existe rasgar contratos entre o seu governo e a sociedade. Senão, João, a gente passa a não respeitar mais o governo. Não é só os 1.350 empresários que estão aqui, empresários que estão aqui. Que confiabilidade terá o governo de Minas Gerais para outras demandas de investimento em nossa cidade? Viu, Lucas? Será que um próximo decreto que o Zema baixar, alguém vai confiar? Alguém vai investir? Fala, mas espera aí, eu vou investir e depois mudo as regras? Então, é uma situação que prejudica não só esses 1.350 empresários, mas prejudica a credibilidade do Estado de Minas Gerais. Então, o que nós esperamos aqui da Casa, da Assembleia, é que a gente, com esse projeto de lei, nós aprovamos um requerimento agora, meu e do João também, para debater a lei, não é, João? E o João agora, como líder do governo, que tão somente mantenha o que se pactuou com os investidores. Só isso. Mantenha-se o que se pactuou. Se estivesse começando do zero, ninguém tivesse investido, ninguém tivesse sido chamado a ajudar Minas Gerais, fazendo investimentos para gerar empregos. Se não tivesse feito isso, se estivesse começando agora, ok, vamos começar as regras, o jogo está começando, mas não, o jogo está terminando. O jogo está terminando. Está terminando o jogo e não se mudam as regras nesse final de jogo. João, a importância do que está sendo discutido aqui, gente, a gente luta todos os dias para gerar emprego. Nós estamos falando de 7 mil empregos. A Assembleia mesmo, com o Cássio, o governador Zema, esteve lá em Passos, ajudou a levar a Heineken para lá. Nós também lutamos lá para tentar levar para o Alfenas, não conseguimos. Fizemos investimentos, isenção de impostos, terreno, o Rodrigo Pacheco ajudou no Senado. Mas lá, importante, importantíssimo a Heineken, em Passos, próximo da minha cidade. Mas gera, Roberto, 350 empregos. Bastante, mas são 350. Aqui geram 7 mil. Olha para você ver. Está 7 mil empregos melhorando o atendimento, sem o cidadão gastar um centavo a mais. Ele já paga essa taxa. Já paga. Não vai sacrificar aquela pessoa que vai transferir o seu veículo. Vai melhorar o atendimento, porque a gente terá mais empresas. Haverá mais empresas prestando serviço. Então, nós estamos aqui para ouvir. Então, não quero me alongar muito, porque a nossa intenção é ouvir. A audiência serve para isso, para audir, para ouvir. Então, nós queremos ouvir. Mas são essas considerações iniciais. Te agradecer de novo, viu, João? Espero, tenho certeza, pela sua experiência, pela sua habilidade política, pela sua compreensão das dificuldades das pequenas cidades. Você conhece muito bem, especialmente no Norte de Minas, que as cidades são muito longe, muito longe uma das outras. A pequena cidade que vem para a cidade de Polo. Então, que a gente interceda, envia de todos os esforços para que a gente possa manter o decreto, um decreto que foi editado em junho. Muito obrigado, viu, gente? Devolver a palavra ao nosso presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Antes, porém, convido o vice-presidente dessa comissão, o deputado Roberto Andrade, a assumir a presidência. Nós temos outra reunião já agendada na liderança do governo. Então, retorno mais tarde. Saúde e prazo para todos. Boa reunião. Presidente, eu vou esperar o deputado Roberto Andrade tomar assento à mesa. Presidente Roberto Andrade, em exercício, eu quero agradecer ao deputado João Magalhães, cumprimentar aqui o deputado Luizinho, a iniciativa. Eu até fui acionado aqui pelas pessoas, pelas lideranças, para que a gente pudesse estar aqui no dia, também como membro efetivo dessa comissão, para aprovar o requerimento, mas presidia simultaneamente a comissão de segurança pública e também necessitava de coro lá no dia. Então, nós tínhamos um problema de coro, tanto nesta quanto na outra comissão. O objetivo da audiência, eu diria, é muito importante, acima de tudo, porque são pessoas que, ao longo do tempo, confiaram nas palavras do governo. Confiaram nas iniciativas do governo e a iniciativa do governo, ela tornou-se possível, com a votação aqui, deputado Roberto Andrade, da PEC 71, a qual nós tivemos, inclusive, foram consultados pelo governo quando, da saída do DETRAN, dados os quadros da Polícia Civil. Então, nós opinamos que deveria sair o serviço, aquele que realmente não há necessidade de ser prestado por policiais civis. E, ao mesmo tempo, que como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós cobramos efetivamente o maior efetivo da Polícia Civil dentro das instituições de segurança pública e a que mais carece de efetivo. Na Assembleia, com a presença do nosso ex-presidente da Casa, o deputado Agostinho Patruso, nosso dileto e ex-eterno presidente desta Casa, agora conselheiro do Tribunal de Contas, nós criamos aqui o Assembleia Fiscaliza. E o Assembleia Fiscaliza, criamos um formato em que todos os gestores, os seus secretários, chefes das pastas, têm que vir nas comissões temáticas a prestar contas da sua gestão naquela pasta. Cada um em sua comissão, são 22 comissões temáticas da Casa. Estou fazendo aqui uma contextualização para dizer da importância deste ato, especificamente. Durante seis Assembleias Fiscaliza, nós criamos em 2019, eu presidi a Comissão de Segurança Pública também nos dois bienos do mandato passado, retomei a presidência da comissão este bienio, e por seis eventos consecutivos da Assembleia Fiscaliza, o maior problema da Polícia Civil era efetivo. Continua sendo efetivo. Então, uma das soluções foi separar esse tipo de serviço da Polícia Civil e trazer e entregar ao setor privado, ao terceiro setor, como já é assim praticamente em todos os estados da federação. Bom, o governo, nós aprovamos a emenda constitucional, alteramos o texto da Constituição falando que essa parte de trânsito não ficaria com a Polícia Civil, e um dos pontos que a gente foi favorável era exatamente para poder liberar os policiais civis para a sua função principal, que é a investigação criminal. Tanto é que, durante a tramitação de matérias aqui na Casa, nós voltamos a orientar a CEPLAG quando dificultava o próprio acesso da Polícia Civil ao banco de dados. E eu fui aquele deputado que, em nome da Segurança Pública, batia o pé e falava, se hoje o DETRAN está dentro da Polícia Civil e todo o acesso pertence ao DETRAN, ou seja, pertence à Polícia Civil, a Polícia Civil tem que ter acesso irrestrito ao banco de dados, do emplacamento, do veículo, do chassi, porque quem vai presidir um inquérito é um delegado de polícia. Quem vai fazer dirigência e investigar são policiais civis. Então, portanto, tem que ter esse livre acesso. Irrestrito acesso. Conseguimos que também, na reforma administrativa, esse dispositivo fosse colocado na lei. Então, observação que eu gostaria de fazer aqui, estou dando aqui ao doutor Felipe, que também é delegado de polícia, e que tem acompanhado os trabalhos aqui em relação a essa matéria. É óbvio, presidente Roberto Andrade, que a transição deste assunto, ele não consegue ser feito da noite para o dia. Nós temos um Estado com 853 municípios, um Estado com cerca de 21 milhões de habitantes, e a gente sabe que a própria estrutura da Polícia Civil, que chega a todas as regiões, ainda era deficitária para atender os serviços. O fato é, presidente, senhores, colegas, deputados, e as colegas deputadas já se ausentaram. O governo fez uma proposta. O governo baixa um decreto. Agora, enviou à casa o PL 1195 para disciplinar melhor a matéria. O que nós temos que fazer agora, deputado Alencar? V. Exª, que é o deputado, eu diria, com o maior número de mandatos a essa mesa, depois sou eu, V. Exª já está no oitavo mandato. O que nós temos que fazer agora? É fazer essa matéria, o PL 1195, andar o mais rápido possível. A sorte é que é um projeto de lei ordinária, cuja votação é de maioria simples. Então, a gente não precisa de um coro qualificado. Então, quando o governo quer, as coisas andam mais rápido aqui. O deputado João Magalhães, após a saída do deputado Gustavo Aladares, esse que acabou de deixar a presidência da Comissão de Administração PUC, pela nova função que foi lida hoje em plenário, a mensagem do governador, ocupará a função, a partir de hoje, já se tornou o líder de governo. E ele é um deputado muito habilidoso. Muito habilidoso. Então, o governo escolheu um deputado que tem muita habilidade, um excelente trânsito, tanto do lado da oposição, quanto da base de governo. E eu espero que, pelas mãos dele, já acabou de mandar o projeto. É o PL 1195. E o PL 1195, eu entendo que o governo lhe assiste razão em tratar de determinadas matérias, porque ele diz aqui, eu tentei imprimir aqui, mas não deu tempo, ele diz o seguinte, o artigo 1º, o artigo 111 da Lei 6763, que trata das taxas do Estado, passa a vigorar, crescer, do paláfro 9º, com a seguinte redação. O paláfro 9º, na hipótese em que o serviço de identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia, por prestação por pessoas jurídicas de direito público ou privado, credenciada pela coordenadoria estadual de gestão de trânsito, o valor do preço público referente ao serviço deverá ser descontado o valor das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D. Artigo 2º, a coordenadora estadual de trânsito poderá credenciar a pessoa jurídica de direito público ou privado para a prestação do serviço de vistoria e identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia, nos termos do paráfro 1º do artigo 42 da Lei 24.313, reforma administrativa, lei essa que a gente respaldou a Polícia Civil de Minas Gerais quanto ao acesso e restrita ao Banco de Dados no dia 28 de abril de 2023, observadas as normas do Conselho Nacional de Trânsito. As impostas previstas no CAPT, a remuneração do serviço de vistoria, identificação veicular, será feita à empresa credenciada mediante preço público que será estabelecido em decreto do Poder Executivo. Projeto de lei com apenas três artigos. Um projeto de lei que, se ao meu ver, poderá ser distribuído, pelo menos em tese, na Comissão de Constituição e Justiça, administração pública e fiscalização financeira orçamentária, mas agora o que nós temos que fazer? Agilizar a tramitação dessa matéria. E por que nós temos que agilizar? Porque aqui estão pessoas que são pais de família, são mães de família, são arribo de família, que largaram, muitas delas deixaram o emprego concursado, como eu tomei conhecimento. O cidadão era concursado em uma cidade pequena, falou, ó, deputado, eu larguei aqui o emprego na prefeitura, eu era concursado, porque o governo sinalizou, através de um decreto, de uma emenda constitucional, e agora nós estamos aqui, com todo o investimento que foi feito, com um espaço parado, as moscas, com as pessoas recebendo, porque se você contratou, você tem que pagar, porque senão a pessoa vai lá na Justiça do Trabalho e lá não tem perdão. O juiz, que trata dessa matéria na Justiça do Trabalho, trata como se você fosse quase que um reúne processo criminal, então vocês têm que pagar, as outras pessoas dependem de vocês, e vocês dependem da celeridade do governo. Então, presidente, eu faço aqui um apelo, o apelo eu farei ao presidente da Assembleia, que tem poder de decisão sobre a matéria, para onde será distribuída o projeto de lei 1195, para quais comissões, e os seus respectivos presidentes, é que deverão pautar mais rapidamente essa matéria. É assim que tramita, em primeiro e segundo turno, apenas voltando em segundo turno, em uma única comissão. Então, o que nós temos que fazer aqui hoje, deputado Eduardo Bechir, é uma união de esforços. O deputado Luizinho aportou o requerimento para que a gente pudesse ouvir essas pessoas, mas a gente sabe que o clamor é o seguinte, nós queremos trabalhar, o governo nos credenciou, nós investimos, nossas famílias também necessitam do nosso sustento. As famílias que nós empregamos também dependem do nosso sustento. A única coisa que a gente tem que ter a cautela é porque nós estamos tratando o poder de polícia. E nós não podemos cometer erro, deputado Alencar, como cometer com a antiga BH Trans, que o Ministério Público arguiu a constitucionalidade de uma empresa de economia mista poder autuar, ou seja, poder de polícia, foi parar no STJ e acabou extinguindo, e deu aquela lambança jurídica. Então, é importante que vocês entendam o processo para que vocês saiam daqui de forma tranquila, com mais esperança. Mas tenha na pessoa do deputado Sargento Rodrigues o nosso empenho, a nossa agilidade e também o nosso empenho na articulação política interna dentro da Casa para que a matéria que é de interesse dos senhores e das senhoras possa ser votada. O que nós temos que fazer, o mais rápido possível, deputado Arbechi, é aprovar o projeto do governo, obviamente ele sempre acaba sofrendo ali um acréscimo, um aperfeiçoamento, mas pelo que eu vejo aqui é uma matéria sem muita complexidade, necessária para a segurança jurídica do governo e de quem empreendeu, porque quem empreendeu e investiu, investiu não é só dinheiro, investiu tempo, investiu ansiedade, angústia, noite de sono e precisa dessa matéria ser aprovada. Então, da nossa parte, na comissão, seja de segurança pública ou nesta comissão, os senhores e senhoras podem contar com o nosso apoio que nós estaremos presentes nas votações e na discussão da matéria. Presidente, peço desculpas se eu delonguei na matéria, mas talvez seria até boa a fala para que a gente pudesse esclarecer aqui alguns pontos sobre a tramitação da matéria. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Antes de passar a palavra para o próximo deputado, eu gostaria de cumprimentar o deputado Luizinho pela iniciativa de fazer essa audiência e eu sempre defendi e defendo que o Estado, o máximo que ele puder passar de atividades, de serviços para pessoas, para iniciativa privada, melhor funciona. Eu fui relator da PEC que tirou o DETRAN da administração da Polícia Civil para o Estado e hoje a gente está aqui para discutir que se passe para o setor privado, para as pessoas que elas façam a vistoria. Hoje o serviço ainda é muito mal feito, mas eu sou de Viçosa, eu recebo todo dia reclamação do serviço de vistoria na minha cidade. E digo mais, deputado Luizinho, é muito importante que nas cidades pequenas as pessoas sejam atendidas. por que a pessoa vai sair da cidade de Cajuri e vai lá em Viçosa, na minha cidade, se ele puder ter o serviço lá na cidade de Cajuri? Eu vejo lá na minha região a quantidade de ônibus que trafegam pelas estradas buscando pessoas para trabalhar nas fábricas de imóveis lá de Ubar, buscando pessoas para trabalhar nas indústrias de Visconde e Rio Branco, porque faltam empregos nas pequenas cidades. Então nós precisamos cada vez mais dar oportunidade para que as pessoas que queiram permanecer nas cidades de origem nas pequenas cidades, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter oportunidade de trabalho nas pequenas cidades. Então, e também facilitar a vida do usuário, se ele pode atravessar a rua e fazer a vistoria do carro dele, para que ele vai ter que ir na outra cidade, inclusive gerando ônibus? Muito bem, vou passar a palavra então para o deputado inscrito aqui, deputado Alencar da Cerveira Júnior. Me escreve aí. Me escreve perfeitamente. Vou parabenizar o Luizinho e todos da comissão, vou lembrar que eu não faço parte de nenhuma comissão nessa casa, eu entendo o seguinte, e falo hoje, Rodrigues, eu faço parte de uma comissão da mesa diretora da casa. Falando com o Rodrigues aqui, venderam, propuseram o céu e a terra, não estão entregando nem o inferno para vocês. A realidade foi essa, colocar vocês numa fria. O que eu vou falar aqui não vai agradar muito, não. Mas eles vão buscar o que foi feito em outros estados para mostrar que dentro da casa, porque eles vão fazer uma lei, você pode fazer, você não tem como fazer e aprovar uma lei incondicional. Então, ah, foi prometido isso, foi prometido aquilo, foi prometido o ganho de tanto. Ninguém sabe, todo mundo sabe que existe uma livre concorrência e vai existir no futuro. O governo não pode chegar e falar, vocês vão pagar isso ou vai pagar aquilo. Eu acho que, olha aqui, vocês vão ter que conversar muito. Eu acho que essa mesa, essa casa, a partir de agora, vai ter um caminho para mostrar o seguinte em o que acontece no estado do São Paulo, aqui e ali, para saber o que vai acontecer aqui. Mas que vocês foram, desde o ano passado, não vou falar enganados, mas venderam para vocês uma coisa que não podia, não existia. colocaram vocês numa fria. A realidade foi essa. Vocês vão constar aqui, vão fazer um curso aqui, vão fazer isso, vai gastar aqui, vai gastar ali, vocês vão ter a garantia, que não tinha garantia e não vão ter a garantia e não tem a garantia hoje. A realidade é essa, gente. Como vocês, eu tenho vários amigos e amigas que investiram. o presidente Roberto falou, nós não podemos beneficiar só o pessoal de Belo Horizonte, só o pessoal da grande cidade, não. E nós não podemos fazer uma exigência só para esse pessoal ter a sua vistoria, ali é não, onde para trabalhar. A cidade pequena tem que ter, sim, eu acho que tem que diminuir a vistoria, ver como é que é nos outros estados e fazer. e eu estou aqui hoje é para ouvir e falar o seguinte, contem, vamos trabalhar, mas não entrem nessa de que vai ser igual no passado ou foi vendido isso ou foi colocado aquilo, reunião para cá e reunião para lá. Estou falando com muita sinceridade. Eu acho que não se faz isso. Nesses 34 anos que eu tenho de vida pública, estou no meu décimo mandato, oito nessa casa aqui, eu já vi coisas, mas prometer dessa maneira que foi colocado e não entregar é muito ruim. Então, cabe agora todos os senhores e as senhoras e essa casa e atrás de cada representante. Eu votei no Alencar, eu vou atrás do Alencar e vou falar Alencar porque votei no João, votei no Luizinho, votei aqui, quem está aqui, quem eu não votei vai ter que ajudar aqui porque, olha, tem que viabilizar um bom negócio, um negócio rentável para todo mundo ter o seu investimento de volta porque, olha aqui, não se pode fazer o que foi feito. É o que eu quero colocar e quero ouvir todos aqui hoje. Muito obrigado. eu vou sair para representar a casa. Só justificando a ausência do deputado Sargento Rodrigues que pediu aqui licença porque ele tem uma outra audiência, mas deixou o recado aqui de que pode contar com ele. Com a palavra, deputado Duarte Bechet. Obrigado, senhor presidente. E mais, deputados, eu queria saudar todos presentes aqui, amigos e amigas de todo o Estado. Tem gente aqui de longe, de perto, do centro, lá da nossa Vá de Actiões, do Triângulo. Nós temos que combinar o jogo hoje. O projeto entrou, mas não começou a ser discutido. e eu falei com a Elisa, a de Patinga, falei também com a Natália, que é minha conterrânea, que agora tem que combinar o jogo. O primeiro ato mais importante foi ter mandado o projeto para casa. Até então não tinha nenhum projeto aqui. O projeto chegou. Certo ou errado, bom ou ruim, ele está tramitando. Vai passar nas comissões até chegar lá no plenário, que é o último momento que nós vamos aprovar. O que é que os senhores e as senhoras devem continuar fazendo é isso aqui que nós estamos agora. Reunir os deputados nas comissões, pedir o apoio para que, na hora que colocar na forma, e ele estiver lá na boca do forno para tirar pronto, esteja dentro do sonho e das necessidades e da realidade que foi plantado lá atrás. Está certo? Ele foi plantado. Então, se mudar essa realidade, é a mesma coisa de não ter projeto. Nós corremos um risco se ele mudar drasticamente, corre o risco de ninguém permanecer em pé, vivo, para poder trabalhar. O que se propõe, óbvio, colegas deputados e deputadas, o que se propõe é que o modelo, não é que ele seja impeditivo, mas que não seja encaminhado para um grupo fazer todo o serviço de qualquer forma e jeito. Então, eu sei da responsabilidade que essa casa tem com os senhores e as senhoras. por que responsabilidade? Porque quando da feitura do decreto, sonhava-se algo com aquele decreto e o tempo foi passando, o decreto não materializou no projeto e agora materializa no projeto e se distorcer é uma coisa de não ter feito a terceirização. Eu sei da necessidade, então, o foco agora é a Assembleia, é nós, deputados. O Rodrigues deu um depoimento aqui que vai pedir ao presidente porque a mesa decide quais as comissões pertinentes o projeto tem. Para mim, ele tem estreita ligação com a segurança pública, está mexendo com o Detran, está mexendo com o veículo, para mim tem pertinência. Então, quando definir a pertinência, a comissão vai receber o projeto e aí nós vamos discutir as mudanças. E como essas mudanças chegarão? A partir do embrião do primeiro projeto que está circulando aqui. Então, eu quero aqui de viva voz dizer a Natália de Campo Belo, também sou, aqui tem gente da minha micro região, como tem gente de outras regiões que também eu milito. O mais importante é manter o foco, manter o foco. Exemplo, servidores da Minas Caixa teve aí os seus recursos acabados, os seus fundos e veio uma decisão de lá para cá que receberia no máximo, no máximo, quatro mil reais e tinha servidor que ganhava 25, engenheiro, e quem ganhava mil e dois também ia receber quatro. O projeto chegou desse jeito, assim, esse aqui recebeu a turma, o projeto foi fazendo assim, assim, até o projeto entrar no prumo. Quando o projeto entrou no prumo, teve o apoio de quase a unidade dos deputados que foram visitados nos seus gabinetes e saíram daqui até rezando, porque vão continuar recebendo o justo salário de muitos anos que trabalharam na Minas Caixa e quando o projeto chegou não contemplava. então aqui é assim, o projeto chega de um jeito na visão do governo e a gente trabalha na visão e na necessidade do povo. Então, não preocupem da forma, Natália, que o projeto chegou, não preocupem. O caminho que chegou pode e vai ser mudado para poder atender a realidade daquilo que foi plantado. O deputado Rodrigo Lopes, ele foi relator dessa matéria da Minas Caixa. A mudança foi da água para o vinho. Perfeito. Então, eu quero aqui me sentenciar, sou vice-presidente dessa casa, segundo vice-presidente, não participo de nenhuma comissão, mas vou interagir com os nobres pares, os deputados, como fizemos junto com o Clayton no projeto da Minas Caixa, para garantir que o projeto hoje, sendo a primeira discussão, ele faça uma tramitação mais célere, que também não pode ficar demorando. Tem gente aqui, presidente, não sei se o senhor sabe, já não tem mais dinheiro para pagar aluguel que está pagando de estabelecimento que começaram achando que naquela expectativa era de um, dois, três meses e o dinheiro acabou, já não tem nem para pagar aluguel. Outros já fizeram até treinamento de servidor, alguns até contrataram. Então, eu sei e todos nós, deputados, sabemos do que os senhores e as senhoras esperam e pode contar que essa casa será rápida e rasteira em fazer algo sério. Conta conosco. Obrigado. Também, justificando a ausência do deputado Duarte Bechir, hoje há uma importante reunião com o lançamento de uma frente parlamentar em defesa do comércio e da indústria da deputada Lúcia de Falcão, então, está se ausentando nesse momento. Mas, antes da sua ausência, deputado, já saiu. Mas, Natália, e todos aqueles que se fazem presentes, importante esse esclarecimento bem didático do deputado Duarte Bechir, até para tranquilizar os senhores e as senhoras e entenderem como funciona o processo legislativo. esse projeto necessariamente vai passar por essa comissão, que é a Comissão de Administração Pública, e todo o projeto dessa magnitude que interfere diretamente na vida do cidadão mineiro, nós apreciamos principalmente ouvindo aqueles e aquelas que serão devidamente atingidos. Se o projeto que veio da Secretaria de Planejamento não contempla os senhores e as senhoras, consequentemente, eles vão receber as emendas, nós vamos aqui interferi-lo para que ele possa ser, acima de tudo, equânime. Em nenhum momento nós vamos permitir que projetos que venham desse governo possam aqui satisfazer os interesses de um determinado grupo privilegiado de grandes empresários em detrimento daqueles que são os menores. Então, didaticamente, o deputado Duarte Bechir explicou muito bem. Vou passar a palavra para o deputado delegado Cristiano Xavier, depois nós vamos começar a intercalar os deputados com aqueles que são os convidados dessa audiência. A Natália já pode se preparar para a sua fala. Com a palavra, o deputado delegado Cristiano Xavier. Boa tarde a todos e a todos. Obrigado, deputado Cleito. Gostaria de saudar de forma muito especial todos os proprietários aqui das nossas ECVs, trabalhadores, eu mesmo tenho muitos amigos nesse segmento, tenho acompanhado desde lá de trás com a saída do Detran da Polícia Civil, que também teve um grande clamor na nossa instituição. Um caso que foi muito bem conduzido pelo nosso presidente, não é, Natália? pelo nosso diretor do Detran, doutor Eurico, visitou muitas cidades e a gente está nessa toada aí já tem muito tempo, de forma mais tímida, mas tentando algumas reuniões, até agradecer ao nosso grande chefe hoje aqui do trânsito agora, que é o Lucas Vilas Boas, nos recebeu lá para tirar muitas dúvidas alguns meses atrás, na sua recém-chegada na casa. A gente estava querendo saber o início do plano piloto, do início das ECVs e a gente, com muitas dúvidas, sempre, muitas dúvidas, a gente gravou conteúdos em ECVs, tem recebido quase que diariamente nessa casa aqui proprietários lá de Três Pontas, que foi um dos primeiros, inclusive já com funcionários contratados há quase um ano e que realmente estão em um desespero muito grande, porque é um recurso que nosso amigo lá tinha, juntou a vida inteira, viu nessa situação uma oportunidade de um negócio rentável, lucrativo e apostou todas as suas fichas neles, assim como eu sei que tem vários outros empresários aqui dessa mesma forma, que conseguiram pegar ali suas economias, juntar das famílias e abrir os seus negócios com essa expectativa de conseguir entrar no mercado de trabalho e hoje isso aí virou um verdadeiro sacrifício na vida dessas pessoas, muitos aí estão inclusive ficando adoecidos com essa falta de perspectiva, essa falta de previsibilidade, que eu acho que é o que mais eles estão querendo, a palavra é a previsibilidade de quando vai começar, quando que vão poder operar e agora pelo menos com a chegada dessa lei eu tenho certeza que é um ponto muito importante para a gente amadurecer isso e a gente criar e poder retribuir a todos vocês agora esse tempo que foi perdido. Eu acho que tem que criar uma forma de compensar todo esse tempo que vocês ficaram nessa expectativa muito grande, grandes investimentos que foram perdidos esse tempo todo. Vocês, donos de ECVs, que apostaram no governo, tenho certeza, porque viram no governador Zema um governo sério, um governador sério, eu acho que isso aqui todos pensam dessa forma, senão não investiriam nesse negócio e eu tenho certeza que nós vamos criar e arredondar essa bola aqui na Assembleia e eu estou aqui hoje também como ouvinte que eu quero saber as boas novas do nosso Lucas Vilas Boas, porque eu tenho certeza que deve ter muita notícia boa aí e hoje pelo menos acender uma luz lá de quanto que vocês vão poder começar a trabalhar para pelo menos começar a repor todo esse prejuízo que vocês estão amargando há muitos anos. podem ter certeza que vocês vão contar comigo, com todos os nossos colegas aqui, todo mundo muito ligado nessa causa, está todo mundo sabendo dos prejuízos e tenho certeza que nós vamos ter aqui uma tramitação muito rápida e dar uma resposta à altura e colocar o nosso Estado no plumo com essas ECVs todas especiais e preparadas e atendendo bem nossa população mineira. Muito obrigado. 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 Obrigado, deputado. Natália, pediu a palavra aqui o deputado Adriano que tem também se ausentar. Então, com a palavra o deputado Adriano e você agora. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento com muita alegria todos os nossos deputados e deputadas presentes no governo do Estado. A vocês que estão sofrendo desde o ano passado essa angústia, essa incerteza e o que mata de nosso ser humano seres humanos é isso. É você não ter a certeza de aquilo que a gente acreditou lá atrás como o delegado Cristiano falou muito bem no governador Zema, no governo Zema, que é um governo sério, um governo que sempre pauta as coisas na honestidade e na clareza e, infelizmente, nós não tivemos essa mesma sorte com vocês. Não teve essa mesma clareza, essa mesma delicadeza mas eles cresceram que atrás das empresas tem pessoas, tem pessoas que acreditam na palavra, principalmente dos nossos governantes. E ali vocês viram a oportunidade de quê? de geração de emprego, de criar o seu próprio negócio. E já se passaram mais de sete meses e não entrou nenhum real no caixa de vocês, é o contrário. Só tirou a esperança, só tirou o sonho e só tirou o recurso que às vezes muitos de vocês juntaram há anos para adquirir o seu próprio negócio. e nós não podemos só pensar na grande região metropolitana, não. É lá no interior que nós temos que ter o olhar mais atento, que é lá que foi criada a maior esperança que eu falo que eu sou de Rio Casca, minha cidade natal e tenho vários amigos e amigas que acreditaram lá no início que poderia dar certo e até hoje não deu. Como deputado estadual, tenho certeza, como todos os nobres deputados e deputadas dessa casa, vamos dar agilidade o mais rápido possível nesse projeto e fazer esse sonho virar realidade não só para vocês, mas para todos nós mineiros e mineiras que acreditamos na política boa, na política de resultado e principalmente apoiando empresários e empresárias como vocês que querem o futuro melhor, não só para seus filhos, para sua família, mas sim para o futuro de Minas Gerais. Conte com o deputado estadual Adriano Avarenga, conte com todos os nossos deputados que estaremos juntos e misturados com vocês. Obrigado, deputado. Com a palavra, Natália Martins Casarini, presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação e Motores de Minas Gerais, SINDER. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou ler como sempre, quem já está aqui comigo sabe que eu fico nervosa em falar, mas boa tarde a todos os presentes. Em nome do presidente dessa comissão, professor Clayton, eu cumprimento toda a mesa e agradeço o apoio dessa casa aos 1.355 empresários de vistoria veicular que acreditaram, investiram e se adequaram com legítima expectativa de direito embasada no decreto estadual 48.453 de 27 de junho de 2022 e nas portarias do DETRAN 16.03 de 2022, 17.17 de 2022, 19.35 de 2022 e 68 de 2023, que instituíram todos os requisitos já atendidos por essas empresas que estão em processo de credenciamento junto ao Hoje 7. Em especial, eu gostaria de agradecer aos deputados Duarte Bechiri, Leonid Bolsas, que já tratam dessa pauta há um tempo, e aos deputados João Magalhães e Luizinho do PT, que foram autores do requerimento que deu origem a essa tão importante audiência pública. Agradecer também aos deputados, senadores, vereadores e prefeitos que, via ofício e reuniões, demonstraram apoio aos empresários tão sufocados pelas despesas mensais e pela falta de receita de vinda da não finalização do processo de terceirização previsto para abril deste ano. Senador Cleitinho, deputado federal Júnior Amaral, deputado federal Nicolas, deputado federal Ercílio Coelho Diniz, deputado estadual Tiago Cota, deputado Bruno Engler, deputado Mauro Tramonte, deputado doutor Paulo, deputado Caporezo, deputado Duarte Bechir, deputada Sheila, deputado Noraldino, deputado Eduardo Azevedo, deputado Adriano Alvarenga, deputado coronel Sandro, novamente deputado Luizinho, deputado federal Rodrigo de Castro, deputado estadual Rodrigo Lopes, deputado Ale Portela, delegado Cristiano, deputado querido, deputado Binda Ambulância, deputado Zé Guilherme, deputado Bosco, deputado Enes Cândido, deputado Wendel Mesquita, deputado coronel Henrique, deputada Lúdi Falcão, prefeito de Coramandel, Fernando Breno Valadares, prefeito vereador de Curveio Douglas Veríssimo. É muito importante salientar que Minas possui 853 municípios, destes, quatro de grande porte, 29 de médio porte e 820 de pequeno porte. E, desses últimos, 750 possuem menos de 30 mil habitantes. Minas hoje possui muito mais vulnerabilidade e mau atendimento na cidade de pequeno porte. Esse processo de credenciamento da atividade de vistoria veicular consiste na realização privada de atos materiais e preparatórios ao exercício do poder de polícia administrativa concernente ao registro de veículos. A transferência a particulares da realização das vistorias veiculares está em consonância com as diretrizes desse governo a recomendar a transferência à iniciativa privada de atividades que podem ser desenvolvidas com maiores eficiências do que o Estado. O processo de credenciamento das ECVs é regulamentado em âmbito estadual pelo Decreto 48.453 e pelas portarias já citadas. Tais normas estabelecem todos os requisitos para o credenciamento, bem como a forma em que as ECVs serão remuneradas determinando preço por laudo de vistoria conforme o anexo do referido decreto. com vistas à execução das portarias do DETRAN também deu andamento o processo de credenciamento das escolas de formação de vistoriadores por meio da portaria 1603. Assim, 12 escolas de formação de vistoriadores concluíram o processo e foram credenciadas. É válido ressaltar que o investimento realizado por escola chega em torno de R$ 500 mil. Já foram formadas pelas escolas credenciadas um total aproximado de 1.958 vistoriadores até o presente momento. Diante da complexidade do processo de privatização das vistorias está a integração do sistema do DETRAN com as ECVs. Dessa forma, o referido órgão está credenciando paralelamente às vistorias as empresas de tecnologia ou dia da informação, sendo seis empresas de TI em processo de credenciamento. Todas elas já foram aprovadas na etapa de análise documental e na etapa de avaliação da conformidade em loco. Ou seja, todas elas já tiveram suas instalações visitadas pelo DETRAN. O armazenamento de todas as fotos e filmagens por 10 anos, data center, gerador de combate a incêndio, linko redundante, segurança, servidores de aplicação, servidores de banco de dados, firewall, proteção de DDoS, pelo menos 50 terabytes de espaço, enfim, manutenção de ISO 9001, 17.001, 27.001, 22.301 e o cumprimento da lei de LGPD. ocorre que o credenciamento das empresas de tecnologia e da informação imprescindível para a conclusão do processo de credenciamento das empresas de vistoria acabou paralisado pelo DETRAN, comprometendo todo o processo de transferência aos particulares das vistorias veiculares e gerando enormes prejuízos a todos os empresários particulares das empresas, que fizeram vultuosos investimentos para atender às exigências estabelecidas pelo DETRAN para credenciamento conforme o apontamento acima. Além disso, a falta de conclusão do credenciamento das empresas de tecnologia e de informação está gerando o cancelamento dos processos de credenciamento das ECVs por ausência do atendimento aos requisitos de tecnologia. E esse cancelamento, que não decorre de qualquer medida que possa ser adotada pelas ECVs, já que a pendência consiste em um ato do próprio DETRAN. Diante de todo o exposto acima citado, entendemos a grande necessidade de acionamento de todos os envolvidos e possíveis envolvidos no processo, executivo, governador e vice-governador, secretaria de planejamento e secretaria de desenvolvimento econômico, DETRAN, hoje 7, e também a participação do legislativo e todos os seus blocos, base e oposição, em função dos seguintes dados. A média salarial de um vistoriador de pequeno e porte hoje está em R$ 1.400, R$ 1.700 numa cidade de médio e porte e R$ 2.000 numa cidade de grande porte. O administrativo, média de R$ 1.500. Serviços gerais, R$ 1.350, considerando o salário mínimo. Vale transporte, vale alimentação. Hoje, a cidade de pequeno porte gera R$ 1.170, e R$ 1.000,00. Uma cidade de médio porte gera... A cidade de médio porte geram 3.275 empregos. E a cidade de grande porte, 1.912 empregos. Sendo que as empresas, a maior concentração das empresas estão nas cidades de pequeno porte, sendo 43% desse total. O fomento do mercado de autopeças é referente às não conformidades detectadas, sistema de identificação, chassis, motores, aumenta a cadeia de serviços e de autopeças. A redução do índice de ocupação de leitos hospitalares, redução do índice de criminalidade, ao que se refere a furtos e roubos. O fomento do mercado imobiliário, que hoje, se somado às 1.355 empresas, contando aluguel, nós temos um investimento de 8 milhões e meio pagando aluguel mensalmente, sem perdão, porque muitos aqui já tentaram renegociar e não conseguiram, e muita gente conversa comigo e sofre com esse problema também. Espera aí que eu vou passar para a última. Bom, diante de tudo o que eu falei, os investimentos de todas essas 1.355 empresas chegam a 150 milhões de reais com todas as empresas já implementadas em fase de credenciamento. Assim, hoje nós viemos requerer a manutenção na forma da contratação via credenciamento, observando a previsão de fixação de valores e remuneração, a distribuição equitativa dos serviços e o equilíbrio econômico das empresas credenciadas pelo Estado, sustentando a terceirização das empresas de vestoria, de identificação no Estado com o teto máximo de número de boxes. Sem o teto máximo, nós estamos fadados a quebrar. Como o nosso sistema, ele é de distribuição equitativa, hoje, todo mundo investiu aqui na cidade de grande porte no máximo em 16 boxes e entrar uma pessoa com uma empresa de 100 boxes com uma distribuição equitativa, ela vai fadada ao fracasso tanto da empresa de grande quanto da empresa de médio quanto da empresa de pequeno porte. Também somos contra ontem, previsto na consulta pública, aos estacionamentos na cidade de pequeno porte, porque todas as cidades de pequeno porte não possuem estacionamento, porque não havia previsão legal nos requisitos da legislação vigente. O fato de ter que incluir o estacionamento dentro da cidade de pequeno porte vai gerar uma quebra, com certeza, ou pelo menos uma alteração de imóvel e de pelo menos 850 empresas. A manutenção dos requisitos propostos pela portaria do DETRAN, tanto a 1935, que diz respeito às empresas de vistoria, quanto a 1717, que diz respeito às empresas de tecnologia de informação, quanto as 1603, que são as empresas de capacitação de vistoriadores. Se não há o que se falar, e aí, Lucas, desculpa que eu até esqueci de agradecer sua presença, pelo carinho que você me trata, sempre me recebendo lá, se não há o que se falar em redução de valores, que é o que está escrito dentro da minuta de portaria, não há o que se falar de redução de requisitos, tendo em vista que 1.355 empresários já investiram e já estão aptos a trabalhar atendendo a legislação vigente. E o acompanhamento, por fim, dessa Assembleia, dessa Casa, onde nós fomos tão bem recebidos por todos os deputados, por todas as comissões e pela mesa da Assembleia, visando a celeridade na conclusão do processo de credenciamento dos ECVs nos termos do Decreto 48.453, alterado pelo Decreto 48.511, de 23 de setembro de 2022, com a transferência particular da realização das vistorias veiculares. Muito obrigada a todos que vieram de longe. eu vou aproveitar para fazer um convite, já chegou um convite inclusive a todos os deputados, mas hoje às oito horas da noite a gente ainda tem um evento que é lá na Savasse, que é na Tec Vistorias, que é uma forma de mostrar tanto aqui ao Legislativo quanto às pessoas do Executivo que foram convidadas a conhecer a estrutura, a conhecer o investimento, a conhecer como é montada uma ECV, a parte estrutural, a parte dos boxes. Fica aqui o nosso convite, depois provavelmente a gente ainda toma uma cervejinha. Obrigada, gente. Acho que agradecemos à Natália. Só lembrando que essa reunião também tem a participação virtual e temos muitas mensagens, algumas eu gostaria de ler para vocês, de pessoas que não puderam estar aqui, mas estão participando de várias partes de Minas Gerais, inclusive até a gente de São Paulo participando aqui, deputado Rodrigo Lopes. De Montes Claros a Malu, já estamos com tudo pronto, sustentando o negócio há meses. O que se propõe é que cumpram a portaria assim como nós empresários fizemos. mensagem que vem do Samuel de Barbacena. Precisamos de esclarecimento, preciso de datas, de início, liberação de funcionamento das ECVs. O Maurício, aqui de Belo Horizonte, está lembrando aqui ao Alisson, que está participando de Taubaté. O Alisson está preocupado por que as portarias que visam o credenciamento das ECVs sempre fazem menção à Lei Federal 8666, quando temos em vigor a Lei Federal 14.133 de 2021. Só quero lembrar aqui ao Alisson que o presidente Lula prorrogou até 29 de dezembro a possibilidade de editais nos formatos antigos previstos na 8666. Está bom? Então, dúvida sua esclarecida aqui. também... Opa, Marquinhos, da cidade mais bonita de Minas Gerais, deputado Alencar, Varginha, o único ponto positivo será a mudança na forma de pagamento. Se é a mais bonita, a gente não sabe, mas é a única interplanetária. Fernando, de São João, da Boa Vista. O porquê mudar algo que já está pronto. Esse aqui, lá de São João, da Boa Vista, vai ser lá de Andradas. De Taubaté, uma pergunta aqui, doutor Lucas, depois o senhor responder, qual o prazo final para a liberação e funcionamento das empresas de vistoria de identificação veicular funcionarem em todo o estado de Minas Gerais? Inclusive, eu gostaria de ler para vocês, talvez vocês não tenham conseguido absorver, no final da nossa reunião ordinária dessa comissão, nós aprovamos alguns requerimentos. Eu já vim aqui com alguns requerimentos prontos, exatamente para fazer aqui o debate, a discussão, a provocação e dar oportunidade ao Lucas, aos representantes do governo, responderem ainda nessa audiência. e espero que as respostas do Lucas sejam diferentes da entrevista dada pela Luísa Barreto e também de uma fala do governador Zema numa entrevista que ele concedeu à Rádio Tempo, porque são falas preocupantes. Primeiro, Lucas, pelo que a Luísa Barreto falou na entrevista dela, não há nenhum tipo de esperança de que algo se concretize ainda esse ano. E aqui, me permita fazer uma crítica como que um PL chega tão tardiamente nessa Assembleia sabendo já de tudo que iria acontecer. Esse PL, que nós estamos ouvindo aqui os deputados, tem que ser de forma celere, ele já devia ter chegado aqui. Isso da Secretaria de Planejamento mostra uma ausência de planejamento. Ao mesmo tempo, quando a Secretaria fala em não reparação aos empresários, a gente tem que ter responsabilidade com a coisa pública, mas responsabilidade com a vida das pessoas. Eu tenho aqui a oportunidade de me manifestar depois de ter conversado com muita gente, inclusive, se me permite, Angélica, de ter ficado sensível às suas lágrimas na reunião que nós tivemos sábado no escritório regional em Varginha, juntamente com outros representantes. Porque são pessoas que, como Angélica e outras que eu conheço, que pediram para não serem citadas, que estão com empréstimo no banco e não estão dando conta de pagar, venderam propriedades, parece que temos, e eu fui averiguar, é fato, nós temos um caso, deputado Alencar, de suicídio de alguém que atentou contra a própria vida porque fez com que todas as suas finanças fossem dirigidas para algo que eles acreditaram. Aí, por conta da falta de planejamento e de um prazo que ninguém sabe quando ele vai ser cumprido, e de uma entrevista que, na minha opinião, com todo respeito à secretária, que eu acho extremamente preparada, mas a entrevista foi desastrosa, a esperança é que o governo tenha vindo aqui com uma resposta para que essas pessoas que se deslocaram do interior para cá voltem com o coração cheio de esperança, mas não só de esperança, com prazos concretos para a materialização daquilo que eles esperam. Aí, além desse ponto, eu queria tocar em outro, do ponto que me preocupou, a não reparação, abertura de consulta popular, abertura de consulta popular, doutor Lucas, eu deixo essa pergunta agora. E o pior, a fala do governador de que é preciso reduzir as exigências anteriores que eram altíssimas. Como é que nós vamos mudar as regras do jogo com o jogo em andamento? Não é possível, deputado Alencar, deputado Luizinho, deputado Rodrigo, deputado Coronel Henrique que está aqui presente, que isso vai acontecer. E é por isso, doutor Lucas, que estão aqui os meus requerimentos. Eu já estou me pronunciando aqui, viu, deputado? Estava inscrito aqui antes de assumir a presidência que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que o MP apure eventual desídia da administração pública que ocasionou que ocasionou prejuízo aos ECVs e solicitar que, se entender prudente, seja anuído um termo de ajustamento de conduta para que a CEPLAG realize com maior celeridade os procedimentos necessários. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, que seja feito, que seja endereçado a CEPLAG pedido de providências para realizar uma reunião com os representantes do Sindeve e com representantes da Assembleia para tratar da morosidade que vem causando prejuízos para vários pais de famílias e expor com transparência de forma direta o que será feito para resolver a situação do setor. terceiro requerimento, que seja encaminhado a CEPLAG pedido de providências para que essa secretaria realize com máxima urgência a conclusão do processo de credenciamento de ECVs nos termos do decreto 48.453 de 27 de junho de 2022 alterado pelo decreto 48.501 de 23 de setembro de 2022 com a transferência a particulares a realização de vistoria de veículos. Outro requerimento, que seja encaminhado da CEPLAG pedido de providências para que mantenha os requisitos dispostos nas portarias do DETRAN 1935-68 vocês já sabem os números. Outro requerimento nós aprovamos aqui hoje, que seja encaminhado pedido de providências para manutenção da forma de contratação via credenciamento da forma da lei federal 14.133 artigo 7.9 observando a previsão de fixação de valores de remuneração distribuição equitativa de serviços equilíbrio econômico das empresas credenciadas pelo Estado. Que seja encaminhado a CEPLAG pedido de informações para saber se existe um cronograma de execução das medidas necessárias para que as empresas credenciadas comecem a atuar no Estado e um cronograma apontando todos os passos até aqui para o credenciamento das empresas e início das atividades e quando ocorrer oportunidade que se peça urgência na consecução das medidas que permitam o início das atividades dos ECVs. E o último requerimento que a CEPLAG providencie um sistema temporário para integração do sistema do DETRAN com a empresa credenciada de vistoria e ECVs que permitam o início das atividades do setor até que a contratação do sistema permanente seja realizada por se tratar de serviço de extrema necessidade da população havendo riscos pela paralisação do serviço. E eu fiz esse requerimento porque na entrevista a secretária fala que está vendo uma empresa de TI. A Prodeng tem gabarito expertise para realizar de forma provisória esse sistema até que a empresa de TI seja contratada. Então, são requerimentos desse deputado que já foram aprovados na reunião ordinária de hoje e que o doutor Lucas pode dar aqui as respostas caso ele tenha condições na hora do seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Rodrigo Lopes. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor aqui, todos os deputados presentes aqui no dispositivo e a todos os representantes dos ECV, os representantes do governo do Estado de Minas Gerais. Através do Zé Carlos e da Natália, essa situação chegou até o nosso conhecimento e também através de mobilização de diversas pessoas nas nossas redes e, obviamente, que nos preocupou bastante. E essa situação foi trazida aqui a esse momento de discussão a partir de um requerimento do deputado Luizinho e também do deputado João Magalhães, que hoje assume a liderança de governo na Assembleia Legislativa. Então, não tenho dúvida de que a tramitação interna desse projeto se dará de uma maneira bastante célere e, com certeza, haverá a contemplação das demandas que são apresentadas por todos vocês. Mas eu faço uma reflexão aqui, o decreto existe desde antes de eu chegar aqui para cumprir esse primeiro mandato que nós chegamos aqui em 1º de fevereiro para o cumprimento desse primeiro mandato. Nós já tratamos de algumas situações aqui drásticas esse ano, uma delas a questão dos diretores apostilados, outra delas referente à Minas Caixa, como mencionado pelo deputado Erte, projeto do qual eu fui relator nesta Comissão de Administração Pública e agora a gente se depara com essa situação. E eu sou hoje um deputado da base do governo e a gente diz que é da base do governo muito mais pelo voto do que pelo discurso de acordo com a nossa atitude aqui nesse parlamento. Mas a gente também tem que ponderar algumas questões que vão muito além. Eu já estive prefeito por oito anos, eu sei que o Executivo tem uma equipe de assessoria, tem o jurídico, tem os departamentos todos técnicos que trazem ao conhecimento do governador ou que falam em nome do governador ou do prefeito ou de qualquer Executivo que seja, mas que essa equipe também precisa ter esse olhar de sensibilidade, assim como nós, hoje, parlamentares, nessa Assembleia, precisamos ter responsabilidade nas proposições legais que nós fazemos, porque esse impacta a vida das pessoas. Então, ao emitir lá atrás uma opinião pela edição de um decreto e das portarias subsequentes que deram início a esse processo como um todo, sem a devida alteração da desvinculação do Detran, da Polícia Civil, sem esse processo que vai ser agora regulamentado por esse projeto de lei proposto, eu entendo que houve um processo de uma norma legal que não estava devidamente amparada na legislação estadual, que criou diante de vocês uma expectativa que ela não pôde ser suprida dentro do processo e que agora lá na roça a gente costuma dizer que passou o carro na frente dos bois e que vocês estão pagando essa conta nesse momento, porque na medida que se abriu a possibilidade do credenciamento, que houve exigências a ser cumpridas e dentre elas, inclusive, o aluguel e a adaptação dos espaços para essas vistorias, houve um comprometimento financeiro e envolvimento de cada pessoa. Então, essa é uma questão muito séria que precisa ser tratada e, obviamente, que nós precisamos, aqui como parlamentares e o Parlamento Mineiro, não faltará a sua responsabilidade da celeridade, mas nós estamos aqui correndo atrás de uma situação que ela iniciou de uma maneira equivocada. Essa é a preocupação que nós temos. E, principalmente, se há uma regra que foi colocada e que, como bem disse aqui o deputado Luizinho, que não é uma regra ruim, que, de fato, há uma normativa que foi concebida da maneira adequada, somente faltou a observância do amparo legal e da segurança jurídica desse processo, que nós estamos agora fazendo o referendo disso através do projeto de lei já votado da Emenda Constitucional e através desse projeto de lei que tramita nesse momento. No entanto, diante disso tudo, há um dano que ele precisa ser tratado. e, de fato, preocupa muito mudar a regra ou flexibilizar nesse momento essa circunstância. Porque o livre comércio é bacana, eu sou um liberal, acredito, vamos dizer assim, na lei da oferta e da procura, no entanto, há uma expectativa onde todo mundo acha que o negócio é um negócio da China, que vai dar muito dinheiro, que vai fluir muito bem, e, de repente, uma cidade de 40 mil habitantes, como a minha cidade de Andradas, vai ter 10 ECVs lá. E será que isso tem viabilidade? Será que todos vão conseguir ter o fluxo suficiente para manter dentro dessa expectativa de mercado? Então, isso, depois que o negócio acentuar, eu até acho que todo mundo vai fazer a leitura do cenário. No entanto, eu acho que há uma regra hoje, há o pessoal que está em tese credenciado, habilitado para exercer essa finalidade, e eu acredito que deva haver o entendimento de que isso precisa ser referendado e seguir da maneira que está hoje. Se o serviço não estiver sendo devidamente prestado, existem mecanismos legais para fazer o descredenciamento, para habilitar novos, para abrir novos postos. Então, é fundamental que haja essa compreensão. E eu acredito que a AGE precisa fazer uma reflexão sobre essas ações. Nós não temos que esperar, por exemplo, cortar o pagamento do pessoal da Minas Caixa para depois mandar um projeto de lei para a Assembleia, assim como nós não podemos editar um decreto e uma portaria sem antes aprovar as normas legais na Assembleia Legislativa. Há uma Constituição estadual e uma normatização legal a ser cumprida, e há um parlamento que vai deliberar sobre isso no momento oportuno, que, se isso tivesse sido tratado no momento oportuno, não traria nesse momento essa circunstância que, se por um lado traz a cada um de vocês um problema sério de investimentos que estão acontecendo, porque a maioria, acredito, se não todos, não deixaram o seu aluguel, estão com os funcionários pagando, estão tendo essa despesa recorrente, e nem todo mundo tem uma conta bancária suficiente para manter isso por muito tempo, e muitos já estão no empréstimo, muitos estão na dificuldade de custear tudo isso. Então, há, com certeza, essa preocupação em estar regulamentando isso. Então, essa é uma circunstância que nos preocupa bastante e que nós precisamos, com certeza, solucionar, mas nós não podemos deixar de registrar que essa situação chegou a nós nesse momento. Como eu disse, o decreto antecede essa legislatura, antecede esse mandato, e nós estamos buscando resolver essa situação. Então, eu deixo aqui o nosso compromisso de, do que depender do nosso mandato, da nossa atuação dentro dessa Comissão de Administração Pública, de seguir com isso, deixando muito claro o nosso posicionamento de defesa de cada um e cada uma de vocês nesse processo. Nós acreditamos muito nesse processo onde vai para a mão da iniciativa privada, para que, de fato, as questões possam ter a celeridade devido, o cidadão possa ter o atendimento mais rápido possível, assim como outra consequência é a questão da emissão de documentação que vai pela ampliação da rede UAI por todo o Estado de Minas Gerais, que nós precisamos, com certeza, buscar um caminho para que isso amplie e atenda, pelo menos, os pontos centrais nos municípios com mais de 30 mil habitantes, para que não concentremos populações enormes apenas, salvo engano, nas 36 unidades que temos hoje no Estado. Então, isso é muito sério, é uma questão que nós precisamos buscar e não apenas do Estado transferindo essa responsabilidade para ser custeado com o recurso das prefeituras, mas que essas UAI sejam, de fato, assumidas pela responsabilidade do Estado ou através de uma PPP, assim como existe poupa-tempo no Estado de São Paulo, mas caminhos precisam ser buscados para que o serviço seja sério, para que o Estado seja efetivo. E, como eu disse, se há uma falha na interpretação, se há essa amorosidade legal, se há essa legislação infralegal que aconteceu nesse momento antecedendo a legislação, além do que vocês passam de dificuldade, o governo também tem um desgaste político desnecessário diante de uma circunstância que poderia ser uma solução, acabou sendo um entrave. Então, diante disso, esse alerta que eu dou para que a AGE faça a reflexão mais minuciosa das ações futuras é para que nós não precisemos mais passar por momentos como esse, que já é o terceiro nessa legislatura, por uma questão que poderia ter sido sanada através de uma discussão melhor antes da emissão de memorandos, de portarias ou de decisões por parte do governo do Estado, que faz isso amparado pelo seu corpo técnico. Eu agradeço, senhor presidente, deixo aqui meu boa tarde e minha colaboração. Muito obrigado, deputado Rodrigo, membro efetivo dessa comissão de administração pública, com a palavra o deputado coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente, professor Clayton, deputado Rodrigo Lopes, deputado Alencar, deputado Luizinho, Natália, em seu nome eu cumprimento os demais integrantes da mesa, parabéns pela representatividade. A minha fala aqui vai ser muito breve. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar todos vocês, parabenizar por essa mobilização e vejo entre vocês verdadeiros guerreiros que nos últimos dias, nos últimos meses, compartilharam comigo essa angústia e me ensinaram, me ensinaram sobre essa legislação. É muito especial aqui a Josiane e o Silvestre, lá de Rio Pomba. Estivemos lá em Rio Pomba na semana retrasada junto com o governador Romeu Zema. Eu fui testemunha lá da Josiane levando essa fala direto para o governador. Nós despachamos diretamente lá na padaria, na praça, lá junto com o governador. Ele demonstrou a sua preocupação. Naquele momento ele fez um contato logo depois com a secretária Luísa. Então, isso é fruto dessa mobilização nessa casa do povo. Eu, muito mais do que discutir a legislação que aqui já foi amplamente discutida e que eu estou muito mais aqui para continuar aprendendo e para continuar na certeza de estar fazendo justiça, principalmente agora que chegou na última semana uma nova legislação e que a nossa obrigação dar celeridade e aperfeiçoá-la aqui dentro do parlamento. Mas compartilhar com vocês essa experiência que muitos dos senhores certamente estão tendo, essa primeira experiência de estarem aqui dentro do parlamento. Eu compartilho com vocês essa mesma experiência. Eu sou coronel do Exército, estou no meu segundo mandato e a política, a política sempre esteve muito distante da minha vida, até pela minha formação e pela particularidade da profissão que eu exercia. E quando dei entrada nessa casa em 2019, Lucas, que está aqui representando o governo, o que mais me motiva é quando a gente percebe o povo, quando a gente tem a oportunidade de fazer a escuta, a escuta do sentimento daqueles que nos colocaram aqui. Independente se votaram em nós ou não, são 853 cidades, são 22 milhões de mineiros e mineiras com as suas angústias, com os seus problemas, que precisam acreditar nos seus representantes. independente de partido, independente de ideologia, mas que nós, 77 deputados estaduais que aqui estamos sentados, nós temos que dar as respostas que vocês, muitos de vocês que entraram aqui pela primeira vez, hoje saem daqui querendo soluções, querendo respostas, querendo ações. e às vezes me angustia ter simplesmente a palavra, a voz como arma, mas é isso que diz o parlamento, aqui é o lugar de parlar, aqui é o lugar de falar, aqui é o lugar de conversar, e é isso que vocês estão aqui nos ensinando com essa mobilização, com essa união, com essa insistência, e tenham certeza que isso não foi em vão, quando vejo esses cartazes aqui com os nomes dos deputados, e o Natália, não achei meu nome aí não, eu procurei o meu nome aí, eu não achei o meu nome, eu coloquei até o óculos aí para procurar, mas você pode ter certeza que a presença do nome é só um detalhe, eu falo que o nosso compromisso não está no nome na parede, o nosso compromisso está com o olhar de cada um de vocês. e esse sentimento, esse sentimento que eu durante 30 anos às vezes vi muito dentro do quartel, quando o soldado nos olhava e falava, e aí comandante, para onde que nós vamos? Então, vocês podem ter certeza que aqui e eu sou um voto, eu sou mais um que me somo a todos os colegas aqui, que vocês podem ter certeza que aqui dentro do parlamento é unânime, é unânime essa necessidade, essa necessidade de acompanhar e aí fica juízo de cada um avaliar a justiça, a injustiça, nós avaliarmos o peso da palavra justiça ou injustiça vai muito da ótica de cada um, nós precisamos analisar sempre as duas faces da moeda, mas vocês podem ter certeza de que essa casa vai estar sempre ao lado do povo, ao lado do povo para tentar, tentar, fazer justiça que é o maior desafio que quando eu entro nessa Assembleia Legislativa e quando daqui saio, eu tenho esse compromisso de durante 30 anos eu servi ao Brasil dentro do Exército e hoje eu sirvo ao povo do meu Estado com essa responsabilidade de fazer justiça e estar aquí representando o olhar de cada um de vocês. Muito obrigado, vamos juntos, nada resiste ao trabalho. Obrigado, deputado Coronel Henrique, nós temos aqui... Ih, rapaz! Já que o protesto deu resultado, meu nome não está aí também, não. Pois não, deputado. Mas, o Lucas, ainda nós vamos ter algumas falas, do Dr. Wagner, do Stalin aqui também, mas só algumas participações ainda do interior, lá de Barbacena, Barbacena, coronel Henrique. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Bom, precisamos da atenção de vocês, pois ficamos esquecidos e estamos afundando em contas por um descaso, precisamos trabalhar. Temos colaboradores parados, pais de família que estão parados, liberem as ECVs. É o Samuel de Barbacena. Maurício, aqui de Belo Horizonte. Por que empresas capacitadoras de mão de obra para CFCs, resolução 789 de 2020 do CONTRAN, não podem ser formadoras de vistoriadores também? Qual o impeditivo legal que deu base para a portaria do DETRAN, 1.603 de 2022, a pergunta aqui. O senhor está mais bonito que todos, já digital. O que é isso, hein? Se a TV Assembleia puder filmar aí, eu vou agradecer. Obrigado. Obrigado. Digital é moderno. Matheus, obrigado. Como é que você se chama? Elisa. Matheus de Visconde, do Rio Branco. Se foi lançada uma portaria e todo empreendedor está seguindo os requisitos por conta da portaria, essa responsabilidade é do autor do decreto. Temos mais aqui, depois eu faço a leitura. Com a palavra, doutor Wagner Pedroso Calvila, advogado, especialista em direito de trânsito, presidente nacional, aliás, presidente do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares, CNVV. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Natália e dessa casa. Eu estive aqui nessa casa a primeira vez em 2010. E, primeiro, deixa eu cumprimentar, desculpe a minha falta de educação, ao deputado professor Clayton e demais parlamentares presentes nessa casa e a todos aqui presentes e que estão acompanhando também via internet. Eu estive aqui presente nessa casa em 2010, a primeira vez, também em audiência pública, onde foi discutido o credenciamento de empresas de vistorias. Infelizmente, naquele momento, a visão do Detran era completamente diferente. Eles entendiam que credenciar era terceirizar o poder de polícia. De lá para cá, de 2010 para cá, quase todos os estados da federação credenciaram empresas de vistoria. Ou seja, houve uma decisão, naquela época, ao nosso ver, errada, mas que nos trouxe até aqui. E qual o lado positivo que a gente pode tirar disso? Que o Detran de Minas Gerais fez o dever de casa depois disso, pois nós somos a entusiasta das legislações em cada um dos estados. E o Detran de Minas pegou o que há de melhor em cada uma das portarias de cada um dos estados e fez a portaria atual. E eu gostaria de falar dessa portaria de forma muito rápida. Esta portaria que está vigente hoje, sem a alteração que foi proposta, que vai ser discutida, etc., é a melhor portaria de vistoria do país, sem sombra de dúvida. Por quê? Mas por que ela é boa? Se você for pegar as primeiras legislações, lá continham três fotos só no laudo de vistoria. Foram aumentando, foram colocando outros critérios, requisitos técnicos para melhorar o nível e a qualidade das vistorias. Posteriormente, foram inseridos os vídeos nas vistorias. E assim, cada vez mais, a cada ano, vem melhorando, vem subindo a régua, vem exigindo mais equipamentos, vem exigindo mais profissionalização. E, com isso, as ECVs vêm cumprindo o seu papel, que é salvar vidas. Lembrando que os senhores aqui, a partir do momento que estiverem trabalhando, estarão salvando vidas todos os dias, pois estarão com a incumbência de retirar das ruas veículos sem condições de circulação e evitando, assim, sinistros e acidentes de trânsito. Então, os senhores, a partir do momento que começarem a funcionar, vão assumir uma profissão de heróis. Vocês vão salvar vidas todos os dias. Por isso, eu sou muito fã dessa atividade e eu aqui parabenizo a luta dos senhores, especialmente a luta da Natália. A Natália é uma guerreira e tem liderado de forma incrível esse trabalho em Minas Gerais. Como vocês perceberam, eu não fiz aqui crítica ao Detran, muito pelo contrário, eu fiz um elogio. A portaria atual realmente é uma portaria boa. O decreto, sem modificação, é um decreto muito bom. É muito bom. Mas, realmente, ficamos preocupados e, de forma muito responsável, estamos aqui para ouvir a boa nova trazida pelo nosso colega do lado direito, o doutor Lucas. E eu tenho também três perguntas para ajudar aqui nessa discussão. E as perguntas, antes de passar as perguntas, também queria fazer a seguinte observação. Minas Gerais é o estado do Brasil com mais municípios. E, naqueles outros estados, onde tem ECVs, que estão realizando as vistorias, dentro daquela padronização que a gente acabou de conversar, diminuiu muito o número de fraudes em vistorias. Mas, infelizmente, as vistorias reprovadas em outros estados às vezes vêm para cá porque não temos a mesma régua de qualidade. Então, é indispensável, é urgente, é gritante a celeridade que os órgãos competentes precisam tratar esse assunto. Eu fui pego aqui de surpresa, não sabia dessa questão do suicídio de um empresário, é uma questão muito triste, muito triste para quem acredita na lei. Então, faço aqui um fechamento na função atual de presidente do Conselho Nacional de Vistoria Veicular, que é um órgão que congrega as associações e sindicatos de vistorias do Brasil, onde a gente tem observado com muito carinho, a gente mandou o ofício para o governador, a gente pediu celeridade, toda vez que acontece alguma novidade, a gente está em cima mesmo, para que aconteça justamente o que aconteceu, por exemplo, saiu a portaria de vocês, o Estado posterior, Maranhão, por exemplo, copiou a portaria de Minas Gerais. Muito da que tem na portaria do Maranhão foi cópia da portaria de Minas Gerais, ou seja, realmente é um avanço e está comprovado esse avanço. Só que nós precisamos é iniciar, acho que todos querem ouvir. Por fim, as perguntas, doutor Lucas, são... A secretária Barreto, Luísa Barreto, em uma das suas colocações, ela falou que uma das problemáticas seria o não credenciamento, até o momento, das empresas de TI. No entanto, nós temos, fazendo os comparativos das normas também no Brasil inteiro, que as empresas de TI têm os requisitos de credenciamento que são basicamente iguais em todos os estados, ou seja, são sistemas basicamente iguais com algumas diferenças bem pequenas, ou seja, os sistemas estão prontos, simplesmente ser homologado e estarem à disposição para que as empresas credenciadas utilizem. Então, a minha pergunta é por que não está dando prioridade para o credenciamento das TIs, porque aí quem já está credenciado ou quem já está no fluxo de credenciamento, inclusive o fluxo de credenciamento que está no site DETRAN é algo elogiável, porque você vê desde o protocolo, passo a passo, como está, ou seja, você não fica no escuro, no sentido, eu realmente, o meu protocolo está ali? Como é que está acontecendo? Então, é muito legal o jeito que o DETRAN tem tratado a coisa pública nesse sentido de transparência. No entanto, eu entendo que poderia ser dado, resolver logo esse problema das empresas de TI e assim já iniciar o funcionamento das empresas, das ECVs. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é em relação ao limite de boxe, porque os boxes, também, pegando, inclusive, a nova lei de licitações, que é onde fala que o órgão que credencia deve definir critérios objetivos de distribuição de demanda, vocês fizeram exatamente o que prevê o artigo 79 da nova lei de licitações de forma precisa. Eu acho que é o segundo Estado do Brasil que cumpre a nova lei de licitações de cara. Então, foi definido os critérios objetivos. E os empresários protocolaram seus pedidos de credenciamento, adequaram seus postos, considerando esses critérios objetivos. Mas, a partir do momento que se tira a limitação de boxes, vai acontecer, infelizmente, o que algum grande grupo, multinacional, nesse sentido, possa, por exemplo, abrir uma ECV com 400, 500 boxes. E, se isso acontecer, os 1.350 empresas que pediram seu credenciamento vão passar fome. Então, a gente tem muita preocupação quanto à retirada do limite de boxe. E, por fim, terminando aqui a minha fala, novamente agradecendo a oportunidade, deputados, agradecendo a todos pela presença novamente e pela essa luta. A última pergunta é em relação... É o que todos querem saber. Prazo, doutor Lucas. Por favor, nos dê boas notícias. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, doutor Wagner. E, aqui, estendendo o agradecimento não só da Assembleia em nomes dos deputados, mas, com certeza, a sua presença aqui engrandece, enriquece essa audiência. Vindo de Brasília, é de Brasília para estar presente aqui. É exatamente isso, doutor Wagner, em que o Matheus, a de Visconde, de Rio Branco, bem direto aqui, o Matheus, defina uma data. É o que o Matheus diz. O Alisson, de Taubaté, que precisamos é o rápido encaminhamento do projeto de cunho tributário, onde o valor da vistoria já é determinado em FENG no Estado. Ou seja, precisamos manter e desmembrar o valor da quantidade da UFENG, pertencente ao Estado, e esse, por sua vez, distribuindo de forma randômica, igualitária e equitativa por meio da SET. E o Fábio de Betim, a retirada do teto box foi válido, na minha humilde opinião, que diz aqui o Fábio. O deputado Alencar pediu a palavra. Já pode se preparar o Stalin, que vai depois se pronunciar antes do doutor Lucas. Eu quero aqui, vamos bem no popular, passar algumas perguntas para o Lucas, pelo menos para a Mizano. Eu tenho alguns amigos que estão na fila para tentar o credenciamento junto com o Detran. Qual é o critério que está sendo feito isso? Tem tanta gente que já fez, está com tudo funcionando, e o Detran não passa o credenciamento. Tem cidades que o pessoal não está indo para conferir ali a documentação, não está ali para dar liberação. Na realidade, quantos hoje tem para começar a funcionar? Foi falado que nós vamos começar a funcionar com a capital ou mais duas cidades? Não. Eu acho que tem que dar palco da Enxiga e da Enfrancisco. É todo mundo na mesma hora. Não adianta pensar que vai chegar, isso vai estar na lei, isso vai estar na lei, que nós não vamos deixar fazer. Começa com essa ou aquela cidade. Não, nós vamos começar tudo igual. Para todo mundo. Eu acho que não pode ser gradativo. Se nós vamos pegar Belo Horizonte que está pronto, assim, Belo Horizonte vai fazer, mas Contagem não vai. Belo Horizonte vai fazer, mas Alfenas não vai. Vamos ver se dá certo em Belo Horizonte. E isso aí não tem como. Vocês vão me desculpar, mas é o seguinte, tem que ser geral. Se eu tenho autorização para trabalhar, eu quero é trabalhar. E é isso, tem que deixar bem claro. A Luísa, quando fala que é a secretária Luísa, eu tenho certeza que ela não tem interesse nenhum. Ela tem interesse em colocar a coisa para andar, que ela faz um bom trabalho na secretaria. Agora eu vou falar para os senhores e para as senhoras. Falava comigo o Luizinho e o doutor e o coronel Henrique, eu digo aqui, o que nós temos que fazer? É viabilizar o prazo. O Cleiton colocou-lhe vários requerimentos e nós estamos assinando um aqui agora, pela experiência que eu tenho nessa casa desses anos todos, nós estamos apresentando aqui agora, em meu nome, em nome do Luizinho, em nome do Cleiton, em nome do Henrique, do Capurezo, que chegou aqui agora, os quatro aqui, nós vamos assinar, nós vamos pedir agora uma tramitação de urgência para esse projeto. O resultado o resultado o resultado acontece. Então, nós já vamos sair daqui com quatro assinaturas. A Natália falou assim, eu tenho fulano, beltrano e ciclano. Então, nós vamos pegar esse projeto de urgência e o Cleiton com o Luizinho e o que ele vai fazer a partir de agora? Nós vamos pegar no silêncio e vamos colocar. Amanhã nós estamos despachando com o presidente e o presidente nós precisamos. Com isso, um projeto que pode tramitar em 60, 90, 120 dias ou até no final do ano, ele vai ter 45 dias. Ele tem algumas dispensas para fazer. Aí nós temos uma certeza absoluta que a coisa vai andar. Nós precisamos que a coisa ande e vai andar dessa maneira. o requerimento está aqui. Estou até colocando óculos, agora estou usando óculos, depois de velho, não é? Deputado que subscreve, os deputados que aqui estão, que vão assinar essa, pede atribuição do regime de urgência ao projeto 1195 barra 2023, que altera a lei 6763 de 1975. Nós estamos modernizando, pedindo urgência, com 45 dias, tem que dar resultado e tem que estar aqui. O contato é para vocês. Falava com o Luizinho. Falava com o Rodrigo aqui que nós temos que analisar uma coisa séria. Se aí o Luizinho me lembrava, se a gente deixar, olha o que vai acontecer. Se a gente deixar acabar com o limite máximo de 16, isso já foi colocado, e o pessoal não gosta de falar, mas se colocar de 16 para 30, você vai jogar com 16, o outro vai colocar com 30 e o grande vai ser beneficiado. Só os grandes serão beneficiados. Quando você tira o estacionamento, lá em Itabirito, por exemplo, quem está montando ali não consegue ter estacionamento na frente. Quer prestar um bom serviço, mas não tem estacionamento. não tem que acabar. São mudanças como essa que nós não podemos deixar acontecer. E aí, vou comentar mais uma vez, Lucas, qual é o critério que nós estamos usando para a liberação, já que nós temos várias empresas que estão todas certinhas, tudo pintadinho, aonde que tem, quem tem, foi orientado por outras empresas que tem aí, que está lá a logomarca e tudo mais, mas lá em Betim, quando eu vou para a Várzea das Flores, todo dia eu pulo lá, tem uma vistoria lá, futura, futura vistoria vincular, perto da barragem da Várzea das Flores, todo dia, desde quando começou, vai ter uma vistoria vincular, a placa está ficando velha, e é pior, eles não estão conseguindo levar o vistoriador lá, eu passei e pergunto, por que vocês não estão ainda? porque não conseguiram levar a vistoria que vocês exigem nessas cidades, igual na cidade de Betim. Então é isso que tem que ser feito, urgência, urgentíssima, e essa casa vai fazer com a assinatura de todos os deputados que aqui estão, começando, porque amanhã, hoje nós vamos ter um, dois, os cinco membros aqui, e amanhã, nós vamos ter 50, e eu tenho certeza que o projeto vai andar. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar, da Silveira, e eu não sei, não sei se até o final dessa audiência, nós vamos ter o quórum aqui na comissão para aprovar. Só lembrando, o requerimento já está com a assinatura do Silêncio, do Silêncio, então o que nós vamos fazer agora? Nós não precisamos aprovar aqui, nós vamos aprovar ele no plenário, melhor do que na comissão, nós vamos pegar a assinatura de 40, 50 deputados aqui agora. Sim, senhor. Nós vamos pedir aqui agora, quando vai ser? Nossa Excelência, Nossa Excelência, que é um deputado cruzelense, que conseguiu sair da série B dinâmico, Nossa Excelência vai agora passar aí, nós vamos pedir, assina aí para a gente, gente, uma urgência nesse projeto, vamos fazer isso aqui agora. Já vou, vou mandar, vou mandar mensagem aqui, inclusive para os deputados, mas eu ia falar que, se não desse coro hoje, amanhã a gente tem comissão de administração pública novamente, mas esse número de assinaturas, eu acho que é extremamente válido, já vou pedir aqui ao nosso bloco, de 20 deputados que possam fazer também assinatura eletrônica, e o senhor, como presidente do América, dá um jeito lá, senão vocês é que vão para a série B, não podia, não podia ficar sem essa, deputado coronel. Quero, então, antes do deputado Caporezo, passar a palavra para o Stalin José da Silva Júnior, presidente da Associação de Vistoria de Veículos de Minas Gerais. Depois do Stalin, depois do deputado Caporezo, depois também, todo mundo, a expectativa para te ouvir aqui, Lucas. Nós vamos abrir para cinco participações de vocês, o pessoal vai pegar a inscrição, quem quiser, a gente também abre para a participação de quem está aqui. Stalin, com a palavra. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aos deputados que viabilizaram a minha estada aqui, e, sinceramente, a gente percebe que nós estamos participando de um déjà vu. Em 2018, nós estávamos aqui defendendo a viabilidade do projeto, hoje estamos aqui de volta defendendo o projeto, mas, com certeza, a manutenção de tudo aquilo que foi estabelecido via portaria. Para passar alguns dados, eu vou me ater aqui a questões técnicas. A associação, nos últimos 30 dias, fez um trabalho técnico, onde nós discutimos quatro grupos de trabalho. Grupo de viabilidade econômica, de requisitos de credenciamento, de amparo legal, e distribuição e demanda de vistoria de veículos. Nesses 30 dias que se passaram, foram percebidas algumas situações que, do jeito que está, já está difícil manter as empresas, do jeito que está, já é complicado. E agora, se alterar alguma coisa, vai piorar ainda mais. Vamos lá para alguns pontos, que vão diretamente aqui. A gente assusta quando foi publicada essa minuta, onde diz que pode ter número infinito de boxes. Essa parte é muito complicada, porque, como já foi falado aqui, vai gerar monopólio de alguns grupos, e isso não é bacana. Aumento de vaga de espera para pequeno, para médio porte e grande porte, na nossa visão, isso não deve prosperar. Isso não existe. em nenhum lugar existe isso. Olha a outra parte aqui, que é mais absurda, é a questão da inclusão de vaga para pequeno porte. Vejam só, que tem municípios que as empresas têm dois boxes, o cliente vai e faz a vistoria agendado. Para que ter vaga de espera em um pequeno box? Infelizmente, eu não consigo entender isso aqui. se isso acontecer, vamos aqui para a questão da... Olha só, pelo estudo que nós fizemos aqui, se essa situação prosperar, automaticamente, automaticamente, atinge aqui, 810 empresas de pequeno porte, que são 308 municípios, 186 já estão fora do mercado. Isso aqui, se prosperar essa situação, isso não é bacana, isso não pode prosperar de forma alguma. A questão do grande porte, qual é a necessidade de fazer com que uma empresa que tenha hoje participado de análise de conformidade, ter investido e ela ter lá oito boxes, automaticamente ela já passar para seis boxes. Eu queria entender essa situação aqui, viu, Lucas? Eu queria entender, de verdade. do jeito que está hoje, para vocês terem uma ideia, da forma com que está, já está inviável, juiz de fora e Uberlândia, já está inviável, economicamente falando, com as regras atuais. Se considerar uma empresa aumentar para 30 boxes, uma empresa de um grupo econômico grande, já inviabilizou todos, já decretou falência de muitos aqui. Nós vamos colocar aqui, para vocês terem uma ideia, o tanto que é complicado. O governo, eu até aqui quero fazer um agradecimento, porque se nós estamos aqui discutindo, falando sobre esse assunto, é porque o governo se sensibilizou com a causa e editou esse decreto, mas esse decreto, essa portaria, ela passou pela AGE, que é a mais alta, a instância superior em questão do Estado em relação à parte jurídica. Então, por que alterar agora? Não faz sentido. Agora, alterar isso agora, essas situações, a quem interessa? Fica aqui uma outra pergunta. A quem interessa alterar essa situação? Essa minuta, nós lemos ela de cabo a rabo, e tem algumas coisas que é positiva, não vou dizer que não seja. Propôs o pagamento direto para a empresa, bacana, que está aqui na Assembleia. A redução do prazo de análise de documento de 90 para 30 dias, legal. A avaliação de conformidade de 90 para 60 dias, beleza. mas aí o governo deu com uma mão e tirou com a outra, colocando essas situações que nós não podemos concordar e não devem prosperar. Se realmente o governo for levar em consideração aquilo que o governador disse em uma entrevista há poucos dias, que iria viabilizar o negócio para empresários, que ele propôsse, por exemplo, uma consulta pública para outras coisas, para permitir, que empresas possam fazer outro tipo de vistoria dentro da empresa, qual é o problema? Outra situação que seria uma questão muito bacana, por que a empresa não pode fazer a gestão do seu negócio? Veja, nós temos o negócio, nós temos uma empresa credenciada, nós não temos o serviço, o serviço, quem tem é a empresa, é o Estado. Por que eu não posso gerir o meu negócio? Como assim eu digo, olha, eu preciso ter dez historiadores? Eu vou colocar dez, eu preciso de ter três? Eu posso, eu poderia ter três. Agora, essa é uma visão de um estudo que foi feito em cima daquilo que está hoje de todas as empresas, para vocês terem uma ideia, de grande porte, por exemplo, olha aqui, hoje são 95 empresas com pedidos de credenciamento aqui em Belo Horizonte, cada empresa vão fazer 666 vistorias, de acordo com essa situação que está hoje aqui. Contagem, são 17 empresas, Juiz de Fora, 21 empresas, e Uberlândia, 35 empresas. O que quer dizer com isso aqui? o número de vistorias hoje, por exemplo, em Uberlândia, 376, são 35 empresas. 376 vezes o valor da taxa de vistoria que a empresa vai receber pelo serviço, que aqui fica o nosso registro, que não deve abaixar um centavo, porque já está saturado, não paga as contas, hoje não paga as contas. Então, por gentileza, fica aqui uma solicitação clara da Aviveng, acho que em conjunto com todas as entidades que estão aqui, para que não alterem esses requisitos. Nós estamos morrendo aos pouquinhos. Tem alguém aqui que está vivo porque Deus é que sabe. Milagre, milagre. Nós estamos em um momento onde precisamos, sim, de agora, do empenho dos deputados, porque a bola, o governo passou para cá para resolver essa situação da taxa, que, na nossa visão, de fato, é uma questão muito plausível. Mas, nas outras situações, gente, alterar requisitos de estrutura física nessa altura do campeonato é jogar um banho de geografia em todo mundo aqui, quebrar 85% das empresas, em vez de Minas ser um estado onde está dando oportunidade para sete, oito mil empregos, Minas será um estado da indústria das empresas falidas. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos que o governo sensibilize com essa situação e aqui, já que falando em sensibilidade, eu queria fazer uma pergunta direta para o Lucas, eu já fui até perguntado, mas vou fazer questão de registrar. Qual que é o critério que está sendo usado para fazer as análises de documentos, a avaliação de conformidade e os prazos seguintes? porque tem empresas que estão com os processos cancelados do sistema por conta da falta de análise local da Siretran. Empresas que estão em processos, por exemplo, de avaliação de conformidade, que já extrapolaram o prazo estabelecido e ainda nada foi feito, às vezes, entra, parece que está meio no esquecimento, sabe aquele anonimato do mal que a gente não... A gente queria entender isso aqui. Outra pergunta que essa não pode parar, acho que é todo mundo... Qual que é, de fato, o prazo para nós iniciarmos a atividade? Nós estamos saturados, nós não aguentamos mais. Tem muita coisa envolvida, tem pessoas que moram em cidades pequenas, tem pessoas que iniciaram esse negócio há seis meses, há sete meses, mas tem pessoas que estão nesse negócio há anos, sonhando, investindo, esperando para uma oportunidade dessa. E essa oportunidade veio, estamos aqui, cadê a contrapartida do Estado? Onde está o Estado em favor de nós? Nós estamos morrendo aos poucos. Então, fica aqui o meu registro e quero agradecer novamente a oportunidade. Um abraço a todos. Presidente, pela ordem, só para completar. Pela ordem, deputado Alencar de Silveira. Nós temos hoje uma tecnologia que resolve. E a gente tem que imaginar o seguinte, fica aí, Lucas, a minha sugestão e o meu pedido, que a gente possa fazer, que a gente possa fazer a vistoria nesses locais por vídeo, por hoje, a gente faz até operação por vídeo, faz consulta por vídeo. Então, eu tenho lá em Januária uma vistoria já toda montada e o pessoal de lá não está fazendo. Que faça em Belo Horizonte um departamento, vai com a secretária, vou fazer um departamento aqui, olha aqui, vocês pediram, o instituto de incêndio está aqui, vocês pediram, o computador está aqui, mostre tudo. As câmeras que foram pedidas, elas podem ser, transmitir essas historias e vocês já vão avaliar. Olha aqui, está aprovado, está aprovado, está aprovado. E depois que mande a fiscalização, nós não podemos ficar esperando a boa vontade do pessoal chegar lá e fiscalizar para começar a funcionar. Registrar aqui a presença dos vereadores Luizinho e Antônio Carlos da cidade de Andradas. Obrigado pela presença, terra aqui do deputado Rodrigo Lopes e do glorioso Rio Branco de Andradas que muitas vezes ganhou do América, era o maior freguês. Nós caímos lá. Com a palavra, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes e aos empreendedores que aqui estão. A questão mais bárbara que eu vejo aqui é o seguinte, é algo básico, é algo elementar e que me deixa perplexo ao perceber uma falha tão grave. Sem preço, não há cálculo econômico. isso aí foi defendido por um grande economista chamado Ludwig von Mises e depois foi referendado por Friedrich von Heiken. Estou falando aqui das pessoas que derrubaram a União Soviética quando lá o Estado queria precificar as coisas, aliás, estabelecer a venda sem determinar o preço. como que o empresário ele vai empreender sem ter o preço para fazer o cálculo econômico, para saber quanto é que ele vai gastar com funcionário, para saber quanto é que ele vai gastar com estrutura. Essa questão aqui do número máximo ser retirado, bom, o número máximo de boxes, isso aí é para quebrar com a maioria dos empreendedores, porque é evidente que está favorecendo o monopólio e o Estado tem obrigação de trabalhar contra os monopólios. Eu tenho aqui um cálculo de uma empresa de vistoria de Canápolis, onde eles fazem um cálculo com valor de R$ 130, que é o valor de hoje, pagando dois funcionários, aluguel, água, luz, internet, mais imposto, o lucro que eles têm é de apenas R$ 3 mil. É um lucro pequeno. Agora, não adianta a grande maioria das pessoas que estão aqui, assim como eu, ter votado em um governo que diz defender a iniciativa privada, porque o governo tem por obrigação facilitar a vida de vocês e não dificultar. Então, é evidente que, para um governo técnico, essa questão do preço é o que existe de mais elementar. Você não pode deixar a pessoa que vai prestar um serviço sem saber o preço com que ela vai calcular as suas despesas. Podem contar sempre com o meu total e restrito apoio. Vocês precisam ter a segurança para fazer com que o Estado de Minas cada vez progrida mais, porque a nossa prosperidade se encontra na iniciativa privada, não é na iniciativa pública. O serviço público tem a finalidade de facilitar a vida de vocês. Nós estamos aqui para facilitar a vida de vocês e não para dificultar. Em tempo, para não esquecer, a direita vive em Minas Gerais. Conta comigo. Ô, Caporezo, assina aí. Obrigado, deputado Caporezo. Agora, acho que é o momento mais esperado da audiência. Com a palavra e já agradecendo pela presença, Lucas Vilas Boas Pacheco, chefe de trânsito da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Boa tarde a todos. Primeiro, deputado professor Clayton, agradecer o convite, a oportunidade. em seu nome eu cumprimento todos os membros aqui da mesa. Continuando. Cumprimentar todos os membros que estão aqui na mesa e que estiveram conosco, todos os demais parlamentares que estão aí acompanhando e apoiando essa importante questão. os empresários, associações que estão, todos os presentes que estão acompanhando pela internet também, participando. E agradecer a oportunidade. Acho que é muito importante a gente aproveitar aqui para ter o diálogo, para mostrar para onde está caminhando a gestão de trânsito, a nossa gestão para o projeto de vistorias. E vou começar explicando um pouquinho a transição que já está em andamento. O que nós fizemos foi tirar a gestão da Polícia Civil, que hoje continua apoiando e participando desse projeto. E é importante deixar claro que essa transição está sendo tratada com muito respeito. É uma construção, é um projeto grande conjunto, que ele beneficia a população, ele beneficia de a gente fortalecer a segurança pública aqui no Estado. Para isso, a gente precisa qualificar a gestão do que era tratado no Detran. A gente precisa profissionalizar o atendimento e melhorar a prestação de serviços para o cidadão. E a gente precisa buscar alternativas em que a gente faça essa conta fechar. Isso passa pelos credenciados, isso passa pelos empresários. A gente vê aqui o potencial que a gente tem de um ganha-ganha danado em que a gente viabiliza diversas famílias, diversas empresas em todas as localidades do interior a montar um negócio. Com isso, a gente consegue ampliar a oferta de serviços, que é um objetivo muito necessário para a gente lá no governo. A gente tanto amplia a oferta como a gente potencializa de melhorar a qualidade da prestação desse serviço. E isso nem tanto, até por falta de estrutura mesmo do Estado. Hoje a gente não consegue. em 853 municípios, está presente em todos com uma oferta bacana, com muitas vagas e com uma qualidade ideal. Então, isso traz muita eficiência para o modelo. A gente acredita muito no público trabalhando junto com o privado. E aí, para contar um pouco que não é só na vistoria, mas esse é um modelo que a gente acredita muito durante toda a transição, até para a gente conseguir cumprir essa missão que está na CEPLAC, de liberar os policiais da atividade, de qualificar a atividade. E com a conta fechando, a gente precisa trazer eficiência, a gente precisa melhorar e a gente vai contar muito com os empresários. E aí, já adianto que tudo o que a gente vai fazer, e eu vou explicar um pouco do que está sendo feito, é para viabilizar e melhorar. A gente não tem qualquer necessidade, qualquer interesse que fuja disso. Obviamente, o primeiro interesse é com o cidadão, da gente entregar algo de qualidade. E aí, a gente nota que os nossos interesses se alinham. O que vocês querem é poder contribuir, se inserir. Vocês estão preparados para isso. E o que a gente quer é viabilizar com segurança e permitir que esse modelo aconteça. e hoje ele precisa ainda de alguns ajustes. Eu vou falar disso. Ele precisa de um ajuste maior, que é o projeto de lei. Vou falar disso. E a gente tem possibilidade de buscar novos ajustes. Isso vai ser feito sempre com muita transparência, com muito profissionalismo. É assim que a CEPLAG trabalha. Vou falar um pouco disso também. E com o contexto da transição, explicando um pouquinho o que a CEPLAG está buscando, vou explicar que, em relação à vistoria, o processo não está parado, ele não está suspenso. A gente tomou muito cuidado e eu sei que gerou muitas dúvidas. O que a CEPLAG ia fazer com esse processo? A gente já teve um histórico desse processo não avançar, mas ele não está suspenso, ele não está parado. Sempre que possível, a gente tentou receber, tentou conversar, as associações aí fizeram um importante papel de repassar o que o Estado estava preparando ou realizando. Mas o fato é que esse processo não é simples. Se a gente pega as próprias regras hoje de credenciamento e somar todas as etapas, todos os prazos, prazos esses que a gente está disposto, inclusive, de apertar do lado do Estado e trazer uma gestão, a gente vê um prazo de tratativa que supera um ano para cada credenciamento. Então, a gente nota sim e sem impactar em nada do que o empresário está fazendo. A gente entende que muito do lado do Estado a gente consegue sim buscar melhorias em que tanto a gente traga mais segurança para esse processo e também reduza uma conta que nem fecha em relação a uma expectativa que se tinha de prazo, com prazo de análise de documentação que estava escrito no credenciamento que todos nós estamos vinculados. Mas tudo o que a gente falar aqui de possibilidade de melhoria é algo para ser construído lembrando que o que está vigente está valendo. A CEPLAG não retirou nenhuma das regras. Qualquer regra que for ser mudada vai ser a partir do diálogo, da comunicação. Nós estamos em consulta pública para isso, mas lembrando que o que está em consulta pública está para ser analisado e discutido e nenhuma das regras hoje existentes estão removidas. A gente acredita, sim, que a gente pode melhorar esse processo, a gente acredita que é necessário em alguns pontos a gente melhorar para ele ser viável, até porque a gente sabe que não basta implantar, ele tem que se sustentar, a gente precisa que esse serviço seja mantido em todos os municípios e aí o que a gente está disposto é isso. Muito dessa transição o que a gente fez trazendo as equipes da CEPLAG e diversas outras equipes do governo, se falou aqui da advocacia geral que está nos apoiando muito, a Secretaria de Fazenda nos apoiou muito nesse projeto, é uma prioridade para a gente conseguir viabilizar o que tem que ser feito e hoje contar para vocês que o projeto de mistura é prioridade para todas essas equipes de governo. Estamos todos mobilizados, a gente precisa caminhar com responsabilidade e segurança, a gente não pode trazer vulnerabilidade ou insegurança jurídica que a gente está colocando. Então, falando aqui do que é mais crítico, que é o projeto de lei que muda a forma de pagamento, eu acho que ele é benéfico para todos e essa proposta, com certeza, nosso objetivo é trazê-la o quanto antes, mas ela foi debatida internamente de maneira muito madura e aí tanta advocacia como fazenda tiveram muito cuidado em achar um caminho que fosse viável para a gente ter uma premissa máxima de não aumentar custo para o cidadão, isso a gente não quer, a gente entende que a gente consegue avançar e trazer eficiência sem repassar um real a mais de custo para o cidadão, isso vai ser sempre mantido nessa gestão de trânsito que a gente está trazendo e aí aquela construção hoje ela está simples, mas ela foi muito debatida para permitir uma segurança jurídica e quando a gente fala de taxas públicas nunca é simples, mas o que a gente garante ali é que o cidadão ele não seja penalizado com aumento de custos, mas que aquilo ali viabilize tanto que o processo possa ser implantado hoje numa situação que é específica desse momento em que a gente tem um teto fiscal de gastos que a gente não consegue superar e aí a gente precisa passar o pagamento direto para empresas, eu sou da opinião que esse modelo é até melhor, eu acredito que é um ponto positivo para todos, já recebe o pagamento, é melhor para o Estado na questão de lidar com a burocracia, é melhor para a empresa que já tem ali um pronto pagamento, eu acho que um ganha-ganha é danado, mas a construção jurídica ali em lei de taxas ela não é simples, a gente consegue trazer algo que é melhor, algo que não impacta para o cidadão em nada negativo, pelo contrário, só viabiliza melhorarmos o serviço para eles e o projeto ele traz ainda a possibilidade em que a gente possa continuar caminhando junto, avançando e refinando o modelo, a gente não está falando aqui de qualquer insegurança, os pontos que são colocados pelo governo eles são sempre mantidos, mas a gente entende sim que a gente tem que estar preparado para conseguir evoluir, ajustar, é uma grande novidade, por mais que esse modelo ele é aplicado em diversos estados, ninguém tem 853 municípios, a gente sabe que o desafio aqui em Minas ele é bem peculiar e aí a gente agradece o interesse, a viabilidade econômica com todas essas empresas vindo participar e se dispondo a prestar o serviço, mas aí do lado do estado a gente tem que ter a responsabilidade e o compromisso de vocês de não só colocar ele no ar, mas continuar ali tratando com a viabilidade e eu acho que essa construção que está sendo apresentada aqui na casa, que tenho certeza vai ser tratada aí com todo o zelo, com todo o critério, como já está sendo posto aí pelos parlamentares, vai viabilizar que consigamos implantar o modelo e manter esse modelo viável e funcionando. É crucial, hoje sendo muito transparente, nós dependemos da alteração da forma de pagamento para implantar o modelo, mas eu tenho total otimismo que a gente consegue avançar nessa discussão, que a gente consegue viabilizar isso e explicar aqui o projeto de lei muda a forma de pagamento para viabilizar o modelo, ele não muda critérios, ele não impacta em investimentos de qualquer das empresas e isso é um outro eixo que a CEPLAG também pela SET, por nós todos, estamos abrindo a oportunidade de escutar e juntos evoluir com o modelo sem perder nada do que já está sendo posto. Então, eu falei um pouco que eu entendo sim que o estado consegue melhorar em grande parte do nosso lado, eu falo isso por prazos longos demais na tratativa de documentações que gerem segurança, foi muito falado aqui de prazos que às vezes tem um município que consegue ser mais eficiente na tratativa de documentação, outros municípios que estão bem para trás nisso, a CEPLAG agora a gente já está montando na nova estrutura, tem uma equipe dedicada só para monitorar e qualificar isso, para a gente apoiar todas as equipes locais para garantir que a gente siga um ritmo e consiga concluir isso tudo sem impacto, mas a gente precisa sim estar melhor organizado lá do estado e dar segurança para as empresas, esse é um quesito, por exemplo, vou falar em prazos, porque apesar de existir uma expectativa muito curta, a gente tem uma realidade de prazos longos na portaria, então, mas é o tipo de ponto que eu, de novo, acho que vem para agregar, para facilitar e para melhorar que o que o estado quer é permitir que esse modelo avance, a gente depende de todos esses interessados para conseguir garantir a prestação de serviço, vou falar aqui por alto um outro eixo que nós não colocamos na consulta pública, mas eu deixo em aberto para que tragam essas considerações que são exigências jurídicas, documentais extensas que são apresentadas, a gente tem ali requisitos que precisam ser cumpridos e que se replicam, só para dar um exemplo por alto, sócio tem que demonstrar que está viabilizando o EPI de um funcionário, claro que a gente tem mil regras de segurança que precisam ser seguidas, mas a gente também não pode se exceder ali numa burocracia que dificulta demais para o empresário navegar naquele processo, esse processo de credenciamento ele é constante, essa documentação sempre precisa ser renovada, isso gera uma cissa burocracia do lado do Estado, uma confusão desnecessária do lado do empresário e honestamente a gente entende que isso não favorece ninguém, então esse é um ponto, por exemplo, que para as equipes jurídicas do Estado, a gente já pediu para trazer um olhar naquilo que é necessário e aí de novo, gente, todos esses pontos são para melhorar, beneficiam todos nós, todos nós vamos fazer as renovações, os credenciamentos que já estão sendo iniciados e eles não perdem nada do que já está sendo feito, mas essa vai ser uma constante, essa é a Plague, a SETE, sempre manter um diálogo para aquilo, que a gente puder aprimorar, que a gente puder buscar de melhorias, a gente vai tentar fazer, mas sempre com muita responsabilidade de não perder o que está posto e aí, quando a gente abre uma consulta pública para discutir oportunidades, escutar vocês de oportunidades de melhorias, não é perdendo nada do que está feito, nenhuma documentação analisada se perde, é a partir de agora entender qual é o próximo passo, como que a gente consegue ainda mais avançar nesse modelo que é prioritário para a gente. Então, resumindo um pouco do primeiro próximo passo que é crucial, a gente precisa tratar a forma de pagamento para viabilizar e implantar o modelo quanto antes e, em paralelo, a gente tem uma consulta pública que é de duas semanas apenas e não é aí para cercear a participação de ninguém, mas é porque a gente entende que a gente precisa ser rápido tratando essas expectativas, esses ajustes, em que a gente possibilita uma discussão de aprimorar pontos para ser tratados com transparência, com profissionalismo, mas que vai ser posto sempre de maneira responsável, avisada, e nunca uma alteração ali unilateral ou nada que seja para prejudicar as empresas. A gente tem, então, essa oportunidade, peço que todos participem, mandem as considerações, tudo que está posto aí sobre os pontos e aí já vou até adiantar que acho que não cabe aqui discutir cada um dos pontos, chegar a um consenso aqui, até porque o momento agora é da ampla escuta, tudo que for apresentado vai ser considerado, a gente, obviamente, vai trazer a publicidade de todas as considerações que foram feitas, todos os impactos que nós temos e justificando ali qualquer decisão que seja tomada pela administração, mas já tranquilizando. Essas decisões, elas são acessórias para a gente poder melhorar e avançar com mais celeridade, com mais eficiência. A gente não quer o Estado atrapalhando a empresa, a gente acredita muito, se falou aqui do empresário, ele poder gerir sua coisa, ele poder administrar. Claro que a gente vai trabalhar isso com responsabilidade, entender de vocês quais são os pontos cruciais para o Estado manter ali um alerta, mas a gente acredita muito que quando a gente vai para o modelo de credenciamento, a gente passa para o empresário, a gente não pode ficar ali atrapalhando ele, intrometendo, a gente tem que dar para ele a flexibilidade e a gestão sobre o negócio dele, porque é ele que está ali na linha de frente, é o investimento dele, é o suor dele, é o horário dele, então é muito cômodo o Estado de dentro do gabinete ali desenhar regras excessivas ou absolutas sem estar ali na linha de frente, a gente respeita muito quem está na linha de frente da empresa e aí sendo transparente até porque o canal está aberto e nós vamos escutar vocês. Tudo que a SET, que a CEPLAG propor, vai ser para dar-lhe protagonismo ou para escutar ou para beneficiar o modelo e a partir do momento que entender que não é para isso que está caminhando, conta para a gente, coloca lá, tem o canal e aí junto a gente avalia o que é melhor, mas a gente precisa viabilizar de novo, viabilizar não só implantar, mas deixar ele viável porque a gente precisa desse atendimento acontecendo em todos os municípios possíveis e a gente quer alcançar mais ainda municípios, a gente quer que o cidadão tenha o serviço próximo dele, a gente quer que o cidadão tenha o serviço com qualidade e a gente tem sim pontos de atenção, é importante deixar um alerta, esse credenciamento ele se mantém aberto, eu não sei se isso está claro, mas essa é a regra, então assim, igual a gente fala aqui de alguns limites ou não, mas existe aí uma premissa básica que é um credenciamento aberto, então isso também precisa ser considerado e a gente precisa navegar ali a melhor maneira de a gente permitir a gestão e o ajuste disso para que a coisa funcione e para que vocês consigam aí trabalhar e efetivar e tudo isso, gente, está sendo tratado com prioridade muito rápido, a consulta pública são duas semanas e paralelo a isso o que está sendo feito do lado do Estado? Obviamente nós precisamos do projeto de lei, nós acreditamos aí no compromisso da casa que já foi posto de tratar essa questão com prioridade por causa do impacto que ela tem tanto na nossa economia como na prestação de serviço e do lado da administração estadual nós estamos preparando todas as etapas possíveis para que do nosso lado esteja pronto para ser implementado esse processo não parou e tem diversas preparações acontecendo se falou aqui de sistema um sistema num município da nossa estrutura em que existe uma solução tecnológica para ser utilizada pela vistoria mas existem soluções tecnológicas que já estão lá com os dados do governo com a nossa base e isso tem que conversar isso tem que ser tratado com segurança existe uma etapa de um serviço que é passado para as empresas mas a gente tem ainda uma titularidade de um registro de uma prestação de serviço que é mantida no Estado isso daí tem que estar seguro isso daí tem que estar comunicado então existiram diversas adaptações para serem feitas do lado do Estado tudo isso estava sendo construído eu sei que todos nós temos interesse que isso aconteça o quanto antes é tratado com prioridade mas eu estou sendo transparente falando que sim no aspecto tecnológico tivemos diversas preparações que estão avançando bem e aí nos reunimos ontem doutor Felipe estava lá com a gente na reunião com a Prodeng e nos deu boa notícia de que eles estão configurando o ambiente para a gente chamar as empresas de tecnologias para conseguir conferir a comunicação para a gente rodar o teste prático muito confiante que a gente está de que conseguindo tratar a forma de pagamento a gente está com o sistema pronto casado o lado do Estado não vai atrasar nesse aspecto para a gente conseguir casar isso e disponibilizar o sistema que vocês vão ter que utilizar na prestação do serviço de vistoria então junto com a consulta pública que é para identificar oportunidades de melhorias em conjunto escutar vocês nós estamos com a tratativa do sistema são seis empresas hoje que estão em tratativa conosco para oferecer uma solução tecnológica para a vistoria essas três empresas serão chamadas agora nas próximas semanas aqui em Belo Horizonte para a gente finalizar ali o teste homologação desses sistemas isso está acontecendo agora está acontecendo esse mês a gente depende do projeto de lei eu sempre vou ressaltar isso mas do nosso lado a gente nada está parado e não esteve parado o que a gente tem é diversas preparações e um lado é apoiar aqui a casa com todos os esclarecimentos sempre que chamar eu estarei aqui para apoiar e facilitar a tramitação do que precisa para o que o Estado possa avançar mas vamos também tratar de preparar a solução tecnológica finalizar esse preparo avançou bastante aí nas últimas semanas e conseguir também esse resgate dessa tratativa do interior eu acho que são diversas equipes algumas equipes vão estar mais estruturadas outras vão estar um pouco mais sobrecarregadas para tratar essa documentação mas isso é uma questão interna de Estado o que a gente vai fazer lá na sede da SETE é monitorar acompanhar e apoiar essas equipes para a gente garantir que todos os processos corram como precisam ser corridos e foi perguntado aqui por mais de uma pessoa qual que é essa fila como que é ser essa tratativa a questão um pouco é essa não é uma única equipe que analisa todos os processos são diversas equipes com recursos distintos e com prioridades distintas que estão tratando é um processo que ocorre em todo o Estado a gente tem todos os Siretrans aí apoiando e eles estão sim atuando e cada um ali acaba que segue um ritmo vai ter uma condição mas o que a gente vai fazer é dar um gás apoiar e priorizar essa tratativa para que essas documentações não sejam uma pendência e a gente tem também obviamente do lado das empresas uma certa acertada estratégia de modular esperar a sinalização do governo antes dela avançar ali naquilo que gera um custo para ela então essa análise de documentação ela hoje ela tem um status parcial que a gente sabe que ele nem é tanto verdade poucas documentações estão plenamente prontas mas a gente sabe que a grande maioria dos empresários já estão prontos para trabalhar e aí o que a gente vai fazer do nosso lado é ajustar esses prazos tratar com prioridade essa documentação para a gente conseguir de novo tendo o projeto de lei aprovado estarmos organizados tanto avançando ao máximo que for possível com essas equipes do interior na análise da documentação ferramenta tecnológica preparada pro DENG e as seis empresas credenciadas que virão aqui nas próximas semanas para a gente terminar o ajuste e fazer a configuração dessa comunicação que precisa acontecer daquele registro que fica no Estado e com todas essas tratativas estamos confiantes que primeiro conseguimos com segurança com responsabilidade avançar nas últimas semanas para chegar no ponto que a gente tem aqui hoje de deixar o processo viável mudando forma de pagamento e finalizando a preparação do lado do Estado tanto da parte da documentação como a parte de tecnologia e vou passar um pouquinho aqui para resgatar um pouco das perguntas que foram feitas deixa eu começar aqui quantas hoje tem para começar a funcionar como é que é? quantas empresas tem para começar a funcionar com o status de credenciamento eu vou até pegar um número real mas de novo esse é um número que uma das etapas finais é a vinculação de equipe que gera um custo muito alto então nós fizemos até uma modulação de prazo maior para permitir que as empresas segurassem e não colocassem quem não colocou ainda um funcionário não colocassem ainda vinculado ao nosso sistema para não gerar aquele custo de trabalhista para ela antes de ser feito vou pegar aqui os números e lembrando que nenhuma empresa hoje consegue concluir o credenciamento antes de existir uma solução tecnológica pronta porque a etapa final é a vinculação dessa solução então só um minutinho só um minutinho e é a preparação que eu falei que foi iniciada nessas semanas em que a solução tecnológica ela ficando preparada as empresas conseguem se vincular à solução tecnológica para conseguir concluir o credenciamento juridicamente hoje na análise das etapas dessa documentação o máximo que uma empresa poderia estar é até a etapa de vinculação da solução tecnológica porque não existe ainda a solução tecnológica pronta e aí respondendo a questão é exatamente esse ponto o modelo não está pronto ainda para estar em operação sem ter a solução tecnológica mas é isso que está sendo feito está sendo tratado e agora conseguimos ter a viabilidade disso junto com as empresas que estão sendo credenciadas vou lembrar aqui a fala da Natália ela deu esse contexto geral não falei ele aqui mas vou resgatar eu acho que é importante esse modelo ele passa por três etapas existe as escolas de formação de vistoriadores que estão funcionando que estão prestando serviço existe as empresas que realizam a festoria propriamente dita e existe o credenciamento da solução de tecnologia para que a vistoria aconteça esse credenciamento da solução da empresa ele está em tratamento também e nada foi parado porque esse processo estava acontecendo mas é uma rede cada uma dessas frentes dependem das outras não tem como ter o vistoriador sem ter a formação como não tem como ter a vistoria sem a solução tecnológica e a solução tecnológica é o que a gente está chamando as empresas credenciadas a partir sem ser semana que vem na segunda ou outra semana a gente espera que eles iniciem aqui as tratativas para que a gente conseguindo atualizar a regra de pagamento das vistorias a gente tenha a solução tecnológica pronta e sim essa preparação para se entender por isso que esse processo nunca esteve parado a gente ainda depende da conclusão desse eixo do credenciamento para a gente conseguir implantar o modelo mas ele é uma construção técnica ele não tem por exemplo um impasse que a gente está colocando aqui na questão do projeto de lei ele não é diretamente impactado pelo projeto de lei mas ele é uma construção técnica que precisa ser concluída e que está sendo com toda a prioridade tratada para ser concluída casando com a tratativa do fluxo de pagamento senhor presidente só um minutinho gente que a nossa deputados eu vou solicitar que peçam pela ordem que aí a gente pode passar a palavra pela ordem deputado Luizinho senhor presidente assim gostaria que ele respondesse as perguntas toda essa a história toda nós já conhecemos isso aí as empresas estão aí nós já conhecemos você falou aqui nós queremos que responda só as perguntas vocês vão mexer no limite de boxe vocês vão mexer no preço público das empresas vocês vão continuar como vocês colocaram na portaria que tem exigido estacionamento são essas três questões que angustiam ainda mais o pessoal você vai acabar com o limite de boxe vai ter preço público vai diminuir o preço público de 7,30 e vai também manter a exigência de estacionamento se não por que que puseram isso na consulta pública pela ordem caporeza pela ordem deputado caporeza essas três perguntas você tem que responder e o prazo e mais uma pergunta que é importante a solução tem que ser uma solução eles precisam de um prazo eles tem gasto eles tem que saber como é que eles vão fazer para ter projeção Lucas eu queria o prazo e essas três perguntas são essas perguntas que nós queremos quantas tem hoje Lucas Lucas antes de você só um minutinho pessoal antes eu eu queria fazer uma proposta já que nós estamos aqui para estar muito claro para esse deputado para os demais deputados que existe aqui nessa audiência uma angústia um anseio além dessas perguntas do deputado Luizinho que mais nós recebemos aqui foi a questão do prazo e eu acho que é o que todo mundo está esperando a minha proposta é simples nós temos duas inseguranças nesse momento que é a insegurança jurídica que vai ser solucionada com a aprovação do PL a insegurança tecnológica que já está sendo resolvida então acho que nós temos aqui duas tarefas duas forças tarefas a serem cumpridas a força tarefa da Assembleia que inclusive pela experiência pela proposta do deputado Alencar da Silveira Júnior por aquilo que está no nosso regimento um projeto que duraria em média de 90 a 120 dias nós vamos conseguir aprová-lo em 40 porque o regimento interno estabelece que diminui pela metade o prazo da conseleridade que o mesmo correria nas comissões temáticas consequentemente nas comissões que o presidente determinará porque só para vocês entenderem uma vez aprovado no primeiro turno o presidente da casa escolhe uma comissão temática que deve ser a comissão de segurança pública pleito aqui apresentado pelo sargento Rodrigues pra que volte em segundo turno então essa proposta do deputado Alencar da Silveira Júnior resolve a insegurança jurídica a minha proposta é que todas as outras inseguranças sejam resolvidas pelo governo do estado no mesmo prazo para que uma vez o projeto aprovado em segundo turno aqui esse pessoal comece a trabalhar então os 40 dias da assembleia pode ser também o prazo do estado qual a palavra já abro pra você fazer a pergunta por conta eu vou pedir até desculpas então pega o microfone ali porque nós estamos ao vivo na TV assembleia eu vou deixa eu enquanto você vai lá só reforçando aqui quem criou a TV assembleia foi o deputado Alencar da Silveira Júnior e aí antes de dar a sua sugestão só fala eu gostaria que ele respondesse as três perguntas mas ele pediu a palavra aqui Luizinho só fala o seu nome e a sua cidade eu sou o Sandro Sandro Duarte cidade de Patinga e a sugestão a sugestão é a seguinte já que o governo não tem um prazo a partir de semana que vem todo o dinheiro arrecadado com as vistorias seriam destinados para nós que temos as servias montadas o governo arrecada o dinheiro e o dinheiro vai ser repassado para as empresas as servias credenciadas pedir para a consultoria preparar esse requerimento pode fazer esse requerimento não, eu sei mas aí ele pode demorar o governo pode demorar o prazo que ele quiser a partir de semana que vem toda a vistoria o dinheiro é inconstitucional a gente tem que trabalhar na legalidade aqui vamos deixar então o Lucas responder responder as três perguntas as quatro perguntas por favor Caporeza do prazo e as três se vai mexer no teto dos box se vai mexer no preço público e se vai continuar exigindo o estacionamento das pequenas e uma quarta pergunta do deputado Caporeza uma quinta pergunta coisa rápida que eu acho importante por uma questão de coerência se não vai mudar o preço não faz sentido mudar os requisitos exatamente então vamos lá pudesse responder sim ou não seria bom pra nós viu não precisa é objetivo vai mudar vai o limite de box vocês querem mudar não sim ou não nosso compromisso aqui é ser transparente é explicar o impacto técnico você já é transparente mas você vai mudar o limite de box sim ou não o que está sendo feito é uma consulta pública mas vocês querem mudar ou não as definições dos pontos da consulta pública não quero saber se vocês querem mudar ou não vai ou não a opinião você quer mudar o limite de box sim ou não você quer mexer no preço público sim ou não você quer continuar mantendo o estacionamento sim ou não três sim ou três não é melhor nós queremos ser objetivos nós não queremos que você conte a história toda porque nós conhecemos a história toda do credenciamento quero saber se você vai mexer no limite de box para criar monopólio porque se você liberar o monopólio vai entrar se você baixar o preço inviabiliza os pequenos se você continuar com essa combinação que caminha para o monopólio Lucas vamos ser sinceros que ninguém aqui ninguém chegou nessa semana o bobo está lá atrás nós aqui ninguém é bobo nós sabemos que a combinação de exigir estacionamento em pequenas cidades inviabiliza os pequenos a combinação de baixar o preço público tirar um pouco do dinheiro dos empresários e dar para o Estado com a conversa de lei de responsabilidade fiscal inviabiliza os pequenos e também de você abrir o limite que o decreto do ano passado é muito bom você quer tirar o limite de box também beneficia os grandes esses todo mundo que está aqui vai fazer papel de palhaço que vai ter um só no Estado vamos ser sinceros já que o Zema quer ser franco seja franco e transparente responda para nós qual que é a sua intenção a Luísa quer acabar com o limite de box sim ou não sim quer quer essa conversa de consulta pública não vai melhorar o projeto não Lucas o projeto já é bom é conversa nós não nascemos ontem não faz sentido consulta pública para um negócio que já é bom você vai melhorar o que o Zema deu uma entrevista falando que não queria que estava restringido muito agora você vem e diz que vai botar mais exigência de estacionamento nas pequenas cidades ora Lucas seja franco honesto e sincero e transparente conosco senão a gente está fazendo papel de palhaço aqui você vai mudar no limite de box se vocês acham que não ótimo vai sim ou não agora vamos conversar essa conversa de querer contar uma história aqui longa para nós não interessa nós queremos saber prazo e essas três respostas responda sim ou não vamos não vamos ouvir vamos ouvir o representante do governo então pessoal objetivo obrigado vou começar pelo prazo a questão do prazo não adianta que não ser transparente obviamente existe uma construção técnica e o que está sendo feito é tratado com a máxima prioridade por todas as equipes quem quiser coloco quais são os quesitos todos os quesitos estão sendo postos mas exatamente pessoal pessoal vamos ouvir depois nós vamos ser vocês vão poder se manifestar exatamente porque não existe o que a gente precisa é que as condições estejam concluídas e o que está sendo feito é nós estamos sim avançados e próximos das tratativas a gente depende da mudança da forma de pagamento agora para não cometer a questão de trabalhar com datas em reais o que eu posso colocar para vocês é que nós precisamos cumprir a preparação que já está em fase final e nós estamos otimistas que isso está próximo o que a gente precisa o que hoje é crucial é tratar a forma de pagamento essa é a preocupação em relação ao modelo isso já está resolvido Lucas já vai resolver vai para outras então sobre os critérios os critérios estão em consulta pública e nenhuma definição será feita antes das duas semanas da consulta pública vamos escutar e receber as considerações de todos meu papel aqui é achar o caminho técnico que viabilize e que avance então é aguardar a consulta pública para respeitar a participação de todos eu perguntei a opinião de vocês Lucas a opinião pela ordem presidente a opinião do governo sobre esses três pontos limite de boxe exigência de estacionamento e se vai merecer no preço público das empresas essas três qual que é a opinião do governo ou o governo não tem opinião por favor Lucas responda as três perguntas responda por favor a nossa opinião é que o processo ele passa por uma abertura para a participação e o que a gente precisa garantir é a participação e garantir que o empresário tenha condições de ajustar o próprio modelo pela ordem pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Alencar da Silvana gente vamos 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 aqui bem nós não temos peraí gente vamos falar vamos lembrar o Lucas aqui ele não pode chegar que o governo vai fazer isso a exigência de uma consulta pública é a exigência por lei o governo fazia isso em tudo deixa eu explicar peraí gente a consulta pública tem que ser feita foi a fazer obrigatório peraí não adianta Luizinho não adianta peraí gente vamos fazer uma coisa bacana aqui nós temos prazo Lucas nós vamos pedir o seguinte nós vamos marcar com a Luísa nós vamos pedir o seguinte tá bom gente continua aí obrigado e lembrando que pela ordem deputado Rodrigo Lopes só uma ponderação aqui respeitando aqui ao Lucas como representante mas uma coisa que eu considero importante de fato é a gente construir uma solução eu acho que é o que todo mundo vem buscar aqui então acho que essa construção ela é fundamental em que pese as colocações todas e tudo nós temos que colocar e se vocês quiserem se expressar aqui eu acho que dentro da da organização acho que todo mundo tem o direito nem que seja pra ficar aqui até meia noite mas há o direito de todo mundo se manifestar eu acredito o seguinte o fato da consulta pública em tese não vai atrasar o processo até porque tramita um projeto de lei nessa casa que vai ter um prazo de 45 dias então com o comitante a isso não vai não vai em tese atrapalhar o andamento do projeto o que nos preocupa mais é o andamento da solução tecnológica porque não pode começar um processo novo depois da lei aprovada então eu entendo que o governo concomitantemente a isso tem que construir essa solução tecnológica a consulta pública é o menor dos problemas que 10 dias úteis é menos tempo do que o prazo que o projeto vai tramitar na casa e eu acredito o seguinte que além do lucro nós precisamos buscar da secretária Luísa que é a responsável pela pasta de planejamento a resposta efetiva dos prazos e dos limites nós temos que considerar o que está na legislação nós estamos nos propondo enquanto parlamento a resolver o problema legislativo dentro de uma questão célere e nós vamos trabalhar para isso eu não tenho dúvida que se Deus quiser nós vamos fazer em menos dos 45 dias que prevê o nosso regimento mas nós precisamos desse compromisso do governo acho que mais que responder sim ou não Lucas a gente precisa do governo desse compromisso de construir uma solução de celeridade porque cada um dos empreendedores aqui como eu disse a carteira deles pode não ser tão grande como a dos empresários que obviamente possam ter outros interesses dentro desse processo e nós precisamos olhar para todos principalmente por aqueles que começaram esse processo desde o início e a gente precisa ser justo e buscar legislativo e executivo de mãos dadas construir a solução então mais do que uma polêmica nós precisamos de uma solução e eu estou aqui de mãos dadas para ajudar nesse processo obrigado deputado eu vou fazer uma proposta aqui Lucas as perguntas do deputado Luizinho elas são perguntas que angustiam a maioria desses vou chamar de pequenos empresários de empreendedores sobretudo aqueles que vieram do interior dos rincões de Minas Gerais e como eu disse antes sem querer me alongar nisso porque foi repetido às vezes manifestado aqui pelos deputados a questão da empatia vou conhecer a história de alguns e saber do esforço que muitos fizeram para ter o seu próprio negócio que é o sonho de muita gente nesse país mas eu ouvi aqui vários deputados dizendo eu sou um deputado da base eu sou um deputado com muito orgulho da oposição e como deputado da oposição não a oposição pela oposição mas a gente tem acompanhado aqui nessa casa decisões desse governo que nos deixam extremamente preocupados porque são decisões que apontam para se criar em Minas Gerais uma espécie de ilha particular ou de jardim particular que é regrado apenas por aqueles que detêm o grande poder econômico o que nós ouvimos inclusive de pessoas diretamente ligadas a questão do serviço de trânsito é que após o decreto e após o empreendimento feito por esses homens e essas mulheres espalhadas pelo Estado grandes empresários cresceram os olhos e perceberam o seguinte a gente pode ampliar o leque dos nossos negócios e podemos como disse muito bem o deputado Luizinho criar um monopólio e de repente esse monopólio vai fazer aquilo que a gente conhece muito bem que está no sistema o grande privilegiado por uma nova lei que faz com que aquele menor não tenha condições de enfrentá-lo e consequentemente o grande vai e compra o seu negócio e transforma você depois em empregado mais tarde e aí a gente acaba de aprovar aqui na casa uma das coisas mais absurdas da história recente desse Estado que é uma renúncia fiscal de 1,2 bilhões para atender os interesses de um setor econômico que é o setor das locadoras sobretudo para atender o interesse daquele que foi o maior financiador de campanha do governador então nós não queremos que uma lei venha matar venha matar esses empreendedores então localiza com a secretária eu vou suspender essa reunião eu vou suspender essa reunião para que você possa ter o tempo de ligar para a Luísa Barreto para que ela possa responder as três perguntas que foram feitas pelo deputado Luizinho e se a Luísa Barreto ela tem o prazo vou te dar esse prazo porque se não com todo respeito a você que está aqui nós vamos convocar a secretária para vir aqui e a gente não precisa fazer isso então vamos suspender por dez minutos permitindo que você vou fazer vou fazer até porque quem está com a caneta quem está com a caneta quem tem que responder então está suspensa a reunião que pediram para fazer o uso da palavra enquanto os representantes do governo concluem ali as negociações com a secretaria de planejamento queria saber se está presente aqui Elisa Soares de Melo Elisa está aqui se não depois a gente passa a palavra para ela Josimárcia Batista está aqui a Josimárcia também não está no recinto Jefferson Guimarães Jefferson pode usar esse microfone aí mesmo é três minutos para sua fala só para registro da TV Assembleia dos canais de comunicação da casa fala o seu nome completo e a sua cidade boa tarde a todos eu sou Jefferson Luiz Ribeiro Guimarães sou nascido em Curvelo mas erradicado aqui em Belo Horizonte presidente deputado Cleiton prazer imenso falar com o senhor agora pessoalmente vou parar de encher suas redes sociais um pouquinho eu prometo eu não entendi como é que é vou parar de encher suas redes sociais um pouco porque eu estou te incomodando todo dia umas 500 mensagens o Instagram me bloqueia todo dia nem cômodo nenhum não a rede social é para isso obrigado pela participação lá agradecer aqui já ao deputado Luizinho diante de mal pelo apoio que ele tem nos dado aqui eu tenho alguns questionamentos a fazer até gostaria que o Lucas estivesse presente mas depois a gente passa pra ele quanto a questão da consulta pública a pergunta que todos se fazem aqui é para que uma consulta pública agora aos 49 do segundo tempo ao meu modo de ver meu pensamento Jefferson essa consulta pública ela já foi feita em janeiro quando se iniciou o processo de credenciamento quando 1.355 empresários leram o decreto toparam o que estava escrito ninguém reclamou e comprou a briga falou vou abrir baseado no que está escrito isso para mim já é uma consulta pública eu mesmo debulhei aquele decreto todinho falei assim é puxado é puxado mas eu vou fazer para mim dá para fazer dá para fazer e se for ter uma consulta pública porque que o governo colocou mudanças na consulta pública já que tem uma portaria tão bem discutida tão bem elaborada elogiada pelo país inteiro para que que vai estipular alguma mudança vamos tirar o limite máximo de box vamos reduzir capacidade de de empresa vamos aumentar número de estacionamento para que ser feito isso pegar essa própria portaria e colocasse na consulta pública novamente só para mero detalhe como o deputado Alencar falou que tem que ter isso por formalidade que colocasse a mesma portaria de novo para que as mudanças para beneficiar alguém beneficiar quem e muito me preocupou também quando a entrevista da Luísa Barreto semana passada eu estive lá presente quando ela garantiu que ninguém do governo se posicionou quanto a prazos em pleno 2023 uma fake news dela qualquer um quiser pesquisar aí no Google vai ver a entrevista do Zema prometendo as empresas funcionarem no dia 1º de abril coincidência ou não no dia da mentira mas prazo tem o Zema toda vez que ele dá uma entrevista ele fala que sabe que o governo está atrasado que está todo mundo atrasado que está prejudicando todo mundo mas ninguém dá prazo para nada a gente tem prazo eu tenho prazo para vencer meu aluguel eu tenho prazo para vencer funcionário eu tenho prazo para vencer meu IPTU mas eu não tenho prazo para funcionar o que eu acho mais um absurdo do governo é o governo que pede tanto para empreender pede tanto para pessoas gerarem emprego eu ter que vir aqui parar o meu dia implorar apoio para os deputados para me pedir por favor me deixem trabalhar eu acho um absurdo ter que pedir para trabalhar sabe eu não estou pedindo para cometer nenhum crime eu só quero exercer minha atividade eu só quero levar o sustento para minha casa eu quero ter paz de novo eu não tenho paz não durmo tomando remédio estou começando a ficar depressivo ninguém aqui tem vida ninguém tem vida vou nem me alugar só isso que eu queria obrigado pela atenção nós que agradecemos eu acho que o seu desabafo você fala por muita gente aqui e é por isso que às vezes nós tomamos na condição de uma audiência como essa algumas decisões tanto quanto mais incisivas para que a gente possa resolver o problema de vocês eu ouvi muito atentamente até o deputado Rodrigo não está aqui mas isso tem se preocupado demais aqui na Assembleia deputado Luizinho essa questão do entorno do governador técnicos que muitas vezes tomam decisões e ele só assina mas que impactam drasticamente a vida das pessoas e quando se mexe com vida eu sempre digo vida não se negocia o seu desabafo é de quem foi impactado na vida familiar na vida enquanto cidadão enquanto empresário que quer crescer que quer promover o bem-estar seu e da sua família o que é legítimo que é de direito isso para nós aqui é inegociável então enquanto estiver aqui nós lutaremos para que essas injustiças elas sejam reparadas o mais rápido possível então é por isso que a gente tem pressa Elisa Soares Melo Elisa que é empresária e aí ao fazer uso do microfone só para registro tá aqui gráfico diga seu nome completo e a cidade que a qual você representa aqui qual a palavra boa noite a todos meu nome é Elisa e eu sou de Patinga eu sou proprietária de ECV estou passando pelo mesmo drama de todos vocês eu gostaria de começar a falar agradecendo a Natália por toda essa luta que a gente está nela e por ter amplamente nos convidado para vir junto com ela para assim a gente conseguir trabalhar que como nosso colega falou é a única coisa que a gente quer fazer no momento é trabalhar e eu gostaria começando dando sequência aqui na fala direcionar para o Zema que eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo o Zema nós os 1.355 empresários que acreditamos nesse projeto foi por você foi pela confiança e credibilidade que você nos passou no seu último mandato e agora no início do seu mandato e você está nos decepcionando nos decepcionando porque você está confiando de olhos fechados na sua equipe e não está ouvindo o clamor dessa turma infelizmente você não tem coragem de nos chamar por uma coletiva com você e com a Luísa Barreto Luísa o recado agora é para você você é mãe de família você tem filho olha o que você está fazendo com 1.355 pessoas deixando todas no desespero porque não tem mais recursos para andar e eu gostaria para finalizar tinha alguns outros pontos mas como é curto eu gostaria de me contrapor a fala do Lucas Lucas é um menino bom nos recebeu com maior educação mas Lucas eu sinto muito em ter que te desmentir aqui na Assembleia o processo foi paralisado nas CIs no momento que o Detran saiu da segurança pública e caiu na CEPLAG o motivo que isso aconteceu nós não sabemos nós estamos chegando a conclusões que nós não gostaríamos de chegar e o processo de TI ele foi paralisado sem sequer dar uma resposta para os investidores de TI cancelar o processo de credenciamento estão voltando agora então essa fala de que não ficou parado infelizmente é mentira porque nós tivemos uma paralisação de pelo menos dois meses nesse processo e Lucas no dia que eu estive com você lá eu e a Natália nós assumimos um compromisso que na Assembleia nós resolveríamos e aqui nós estamos então o projeto para mudar a forma de pagamento já está resolvido agora nós precisamos que o governo resolva e nos libere para trabalhar então não tem justificativa todo o seu discurso nós já sabemos nós já ouvimos e agora com essa consulta pública com essa minuta que veio mudar que não faz sentido nenhum nenhum para nós que já estamos em processo de credenciamento que nós aceitamos todas as condições todas as imposições do governo vir agora simplesmente abrir uma consulta pública para mudar requisitos onde não tem como fazer nada os investimentos já foram feitos e tirar o número de box obrigatório quantidade de box obrigatória máxima isso é um absurdo infelizmente nós estamos vendo claramente um governo e uma secretaria que está trabalhando para beneficiar os grandes empresários cresceram o olho em nós e agora estão querendo beneficiar e nós não vamos dar paz para vocês nós não vamos permitir que isso aconteça porque eu acredito aqui na assembleia agradeço muito aos deputados que se sensibilizou com a nossa causa por isso nós estamos aqui hoje e então nós acreditamos que vai andar e aproveitando que o Lucas chegou Lucas eu citei o seu nome aqui agradeci o seu atendimento lá e eu e a Natália nos comprometemos com você que quando você falou que o único empecilho era a forma de pagamento por questão orçamentária e que viria para a assembleia nós nos comprometemos com você a assembleia nós tomamos conta e lá nós resolvemos e aqui nós estamos agora não justifica o processo não andar em paralelo e nós estendermos isso então não faz sentido nenhum eu já mandei o recado para Luísa Barreto não faz sentido nenhum isso não faz sentido TI parada não faz sentido não ter a integração porque Prodeng não tem problema o sistema está pronto depende do sim da CEPLAG do sim da SETE para ir lá e fazer a integração nós sabemos disso então ouvir o nosso clamor nós precisamos trabalhar porque nós não temos mais recursos para suportar dois, três, quatro meses ou o ano que vem então nós contamos com a colaboração de vocês Obrigado Elisa está aqui a Josimárcia Josimárcia Batista na hora do pronunciamento só diga o seu nome e a cidade pode usar o microfone Josimárcia Pessoal boa noite eu me chamo Josi Reis sou de Rio Pomba eu acho que já foi falado aqui por todos os nossos colegas o aperto o sufoco que a gente está passando a gente acreditou no governo Romeu Zema a gente colocou tudo gente eu meu esposo a gente colocou tudo que a gente tinha hoje eu não consigo trabalhar sossegada depois que a gente começou que a gente acreditou nesse projeto porque era do Romeu Zema a gente votou a gente confia nele ele é um grande empresário então a gente não tinha dúvida do projeto e aí a gente colocou tudo que a gente tinha em cima desse projeto e hoje a gente não tem nada não tem nada de volta eu tenho faculdade minha filha o meu sonho eu sou uma mãe sou mãe solteira estou com Silvestre há seis anos o meu sonho era minha filha na faculdade eu sustentei sozinha pagando colégio particular trabalhando levando todos os dias tem colegas meus aqui que me conhecem sabem da minha história levando todos os dias quatro horas da manhã sem vergonha nenhuma para ir trabalhar volta sete horas da noite agora estou ingressando a minha filha na faculdade tudo o que eu tinha eu coloquei nas recebês eu não sei como eu falo com a Vitória hoje que eu não tenho condições de pagar a faculdade dela está lá está indo não sei até que dias vou deixar minha menina continuar entrando na faculdade e agora como é que eu faço por favor Luísa você é mãe nós estamos pedindo aqui nome de mãe você sabe o que é Romeu a gente confiou governador como que a gente confia como que a gente acreditou e a gente não foi ignorante não sabendo o que estava fazendo não a gente sabia porque tem o decreto a gente não consegue entender porque a gente não está trabalhando gente deixa a gente trabalhar a gente não é desonesto a gente a gente cumpre com nossos deveres não é à toa que está todo mundo aqui no maior desespero é porque a gente é honesto porque a gente a gente pegou e alugamos assinamos o contrato a gente tem que pagar os aluguéis e eu estou pagando de um jeito ou de outro estou pagando não tem dinheiro para pagar a faculdade mas estou pagando honrando lá o meu nome o nome da minha família e vou honrar até quando eu conseguir então eu peço encarecidamente deixa a gente trabalhar e dar uma data para a gente pelo menos para a gente se planejar a gente não está tendo condições de esperar 30 dias quando fala 45 dias ali minha barriga até esfria eu penso meu Deus do céu mais um mês como é que eu e Silvestre vai fazer a gente precisa trabalhar amanhã para a gente honrar uma dívida que a gente já tem no banco 30 é horrível para nós e não está aqui para fazer bagunça para desorganizar a vida de vocês não gente não está aqui para nada disso a gente está aqui por desespero por um decreto que foi colocado para a gente a gente acreditou nele é por isso que a gente está aqui obrigado Josirene a Josimar antes de passar a palavra para o Lucas devolver a palavra para o Lucas ainda temos mais um inscrito que é o Luiz que é empresário de TI eu não entendi não consegui entender Neca Luiz Neca está aí o Luiz Neca que é empresário de TI se ele não estiver aqui pede para ele para ele vir por favor ah sim Luiz Neca que é empresário de tecnologia da informação fala o seu nome a cidade Luiz por favor Olá boa noite a todos meu nome é Luiz Neca sou de São Paulo empresário da Oxinet empresa de tecnologia hoje queremos dizer a todos vocês e ao DETRAN inclusive a mesa que todas as TIs que a NET que estão aqui presente atuamos em mais de três estados da federação somos especialistas nesse segmento de ECV estamos à disposição do DETRAN para poder apoiar na integração o mais rápido possível é isso obrigado Luiz obrigado obrigado a vocês pela ordem não só pela ordem mas o sistema está pronto ligar o microfone deputado por favor pode pois não deputado o sistema de vocês está pronto para ser implementado sim hoje nós já atuamos em todos os estados e a integração tem expertise nisso sim há mais de 12 anos e houve essa paralisação de dois meses para cá sim nós fizemos o processo com a Prodeng chegamos a desenvolver o processo de integração está bem avançado com relação a isso com a Prodeng sim parou-se no momento que a CEPLAG assumiu porque teve que substituir os profissionais mas sim estamos bem adiantados com relação a isso só isso que eu queria ouvir pois não muito obrigado pela ordem deputado Alencar todos os estados tem uma tem só ou são várias somos em seis hoje seis teis aqui pode fazer dez sim pode ter dez doze a pergunta do deputado é assim a experiência que você conhece de outros estados por exemplo São Paulo que é o seu estado pois não quantas empresas de tecnologia de informação prestam serviço para o departamento de trânsito hoje nove tá ok aqui hoje até onde a gente soube seis sete que estão buscando seu credenciamento tá ok tá bom pessoal só para esclarecer são muitas são muitas audiências que eu já participei e várias audiências aqui com representantes do estado eu queria dizer que em nenhum momento nós vimos aqui algum tipo de má vontade do Lucas pelo contrário as notícias que a gente tem Lucas é que você sempre recebeu e tem recebido muito bem tem inclusive sido aí solícito com todas as pessoas que tem te procurado os representantes aqui quando eu pedi a suspensão é porque nós sabemos que existem algumas questões que independem da vontade do Lucas existe por trás do projeto de lei que foi construído a advocacia geral do estado a controladoria geral a própria secretaria da fazenda porque a gente está lidando aqui com a arrecadação então é muita coisa passa pela secretaria da fazenda e também a própria secretaria de planejamento que é quem trouxe para si a responsabilidade dessa questão do departamento de trânsito em Minas Gerais enquanto colocamos aqui a suspensão eu também solicitava ao Lucas que nós abríssemos um canal deputado Luizinho deputado Alencar de interlocução na tramitação do projeto de lei aqui na casa para que as propostas que serão feitas as emendas que serão colocadas pelos deputados e essas emendas elas serão colocadas muito também por conta das sugestões e daquilo que os senhores e as senhoras apontarem como algo que diverge da vontade daquilo que foi prometido lá atrás para que a gente também tenha celeridade nessa comunicação citava aqui deputado Alencar deputado Luizinho para o Lucas o exemplo do que aconteceu com uma medida espinhosa que foi a reforma administrativa que mexe com o servidor público que mexeu também com a estrutura do Estado mas que nós avançamos em algumas coisas outras nós não conseguimos modificar mas no final das contas houve um entendimento entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa e aqui nós estamos tratando de um assunto que faz com que vocês tenham a clareza de que os deputados que passaram por aqui sejam da base sejam da oposição os deputados de direita de esquerda de centro de todas as matizes ideológicas tenham uma certeza aqui esse assunto que diz respeito à questão e à vida de vocês não tem bandeira partidária não tem sigla ideológica não tem uma questão aqui essencialmente política ela é muito técnica e por isso eu pedi que o Lucas também fizesse a abertura junto a CEPLAG de um diálogo para que nós tenhamos a possibilidade já está acontecendo com ele mas de sermos ouvidos também pela secretária que é quem tem a caneta e a palavra final então eu peço aqui ao Lucas a devida vênia por essa suspensão mas também para que a gente pudesse encontrar um entendimento elogiar a sua postura a postura que é uma postura de um representante legítimo do Estado que tem ouvido as pessoas mas nós precisamos também de abrir esse canal com quem lá na ponta vai dizer Lucas isso aqui você prometeu para o pessoal mas a gente não vai poder mexer nisso então você sabe muito bem como funciona com a palavra e mais uma vez obrigado pela compreensão dessa suspensão e de ter ouvido durante esse tempo algumas sugestões do deputado Alencar e minha obrigado obrigado deputado professor Cleito e nós precisamos da solução eu acho que o que eu quero lá no Estado que toda administração quer o que vocês querem que a gente solucione a questão nosso esforço total é para solucionar não tem essa diferença e trazendo aqui as respostas secretária Luísa Barreto está numa agenda não conseguiu me atender mas eu já assumo o compromisso aqui dela receber montem o grupo ela recebe a gente para ela contar e reforçar o que está sendo posto aqui o total empenho pela solução e a solução é para ontem é isso que a gente precisa acontecer e a Luísa a secretária vai receber eu combino não consegui fazer o contato agora mas ela recebe sim sem problema e garanto até para ficar claro que o nosso esforço é para a solução o que a gente quer solucionar para ontem vamos sim fazer esse diálogo coloco à disposição eu estou pessoalmente à disposição em toda a equipe tanto para facilitar a tramitação do projeto de lei que a gente precisa dele para a gente poder implementar esse modelo e ainda trazer toda a informação de toda a preparação que do nosso lado o que nós estamos trazendo é a solução para esse projeto estar implantado o quanto antes muito obrigado muito obrigado pela ordem deputado Alencar agora eu vou voltar e vou colocar o que eu estava falando pela hora o que nós vamos fazer amanhã o Cleiton com todos aqui nós vamos começar a pegar o assinatura para tramitar o projeto nós vamos na Luizinho o Cleiton tem experiência nisso que resolveu o problema do Mineirão todo mundo lembra disso estava com problema no Mineirão por falta de jogos e tudo mais ele reuniu com todo mundo vamos sentar todo mundo aqui vamos nós vamos resolver que horas então nós vamos fazer o seguinte nós vamos sentar com a Luizinha é um compromisso meu do Cleiton do Luizinho de todos os deputados que passaram aqui nós vamos sentar com a Luizinha e pedir o seguinte nós vamos tramitar o projeto o mais urgente possível e o problema de operacionalizar vocês vão fazer porque não adianta também imaginar o seguinte está tudo pronto e não tem um projeto senão vocês vão ficar sem receber nós precisamos autorizar o governo a passar o recurso para cada um aqui quando o companheiro falou o seguinte ah então o que está recebendo agora passa para aqui não pode sem constitucional não tem nem como fazer uma coisa dessa você imaginou o governo não tem jeito gente ah tem quem tem quem tem credenciamento primeiro ninguém aqui tem credenciamento mas não pode como é que o governo vai dar dinheiro para você se você não está trabalhando por ele você esquece isso é coisa de de jogar para a plateia quando eu era oposição e sou oposição até hoje faço uma oposição moderada quando eu comecei minha vida eu achava bonito isso vamos fazer isso vamos dar dinheiro para vocês está igual aquele menino que foi candidato a prefeito rapidinho de uma cidade cidade que o Mauro Lopes nasceu prefeito com 100% de aproveitamento de tudo foi feito na cidade ele faz e agradece o Mauro Lopes pela escola para isso e tudo mais o outro prefeito no dia seguinte chegou e falou agora o seguinte vou aqui sou concorrente do Mauro Lopes mas o Mauro Lopes já fez a escola já fez isso e eu vou fazer o seguinte se eu for eleito eu vou dar dinheiro para vocês foi eleito acabou o Mauro Lopes não adiantou nada o que ele fez essa é uma história antiga então não adianta falar isso nós temos que fazer uma coisa o seguinte nós agora a Assembleia depois do recesso não tem mais desculpa vai chegar recesso ou não vai nós temos que votar o projeto a condição para eles e a condição é o seguinte Luiz A nós vamos trabalhar conjunto nós aqui Luizinho não aceita aumentar o número de vagas os deputados não aceitam não tem jeito de criar monopólio então nós vamos fazer o seguinte TI não vai ser uma só não vai ser 10 vai ser 12 não vou deixar nunca deixar só uma aqui todo mundo tem que trabalhar todo mundo tem direito de trabalhar está parecendo a loteria do estado de Minas Gerais eu tenho 35 anos que eu luto pela legação do jogo no Brasil está chegando agora chegou aí a loteria o que ela fez ela tem uma empresa só uma empresa que vai controlar as aportes esportivas e tudo mais não peraí quem quiser fazer aportes esportivas quem quiser fazer legalizado gente jogo ilegal tem de poucos quem quiser vai trabalhar o governo não pode ficar nessa de deixar só com uma não abre para todo mundo e vai faturar muito mais então o que vai acontecer nós vamos defender e vamos brigar por isso dar o direito para todos Luísa TI é 5 é 10 é 30 é 50 está dentro da lei está resolvido o pessoal vai trabalhar não vão deixar e aqui dá agilidade da coisa vai mais uma vez nós vamos levar a sugestão para ela se você está exigindo câmera para tudo quanto é lado não existe isso na regulamentação todo mundo aqui não tem câmera por que que eu preciso esperar o Clayton ir lá fiscalizar vou fiscalizar pelas câmeras e pode dar o alvará para você trabalhar e depois uma pessoa pode chegar o carro e pode falar vou lá em Itabirito veia lá do Alex a vistoria dele porque ele já está aqui ó põe a fenda depois pode primeiro dá condição para a pessoa trabalhar então é isso as exigências nós vamos colocar para ela nós não aceitamos isso isso e isso acabou o que acontece em outros estados vai acontecer aqui é essa maneira que faz então nós estamos pegando o que projeto tramita o governo não para e a gente resolve eu tenho certeza aqui a Luísa gente ela não tem nada não quer ela quer o que que eu imagino hoje por que que está nesse negócio todo porque o governo não quer perder a arrecadação são 200 eu acho 230 reais dos 230 ele vai ficar com quanto com com 90 90 não aqui só a taxa é próxima de 290 fala no microfone a taxa é próxima de 290 metade arredondando fica com a empresa metade vem precisado e aí olha o que que acontece o governo de Minas está colocando vocês para trabalhar para eles enquanto eles tinham o pessoal todo então se a realidade é essa quanto mais tempo demora mais tempo eles estão pagando o salário do pessoal lá mais tempo eles estão com com custo e nós vamos tirar das costas do governo todo esse custo e nós vamos trabalhar para ele vocês vão ser empregados do governo vão estar mensalmente vocês vão depois eles vão pegar assim ó vamos dividir aqui eu tive em Cuba eu falei com o pessoal do cigarro a fábrica da Sousa Cruz foi para Cuba de Uberaba aí eu falei pô mas aqui tudo que vocês dão é 50% do governo é aqui é bom que nós damos só 50 lá no Brasil nós pagamos 80 de impostos e o que está acontecendo gente nós estamos pagando isso vocês vão pagar e quanto mais o governo quer faturar vai faturar sem despesa e quanto mais rápido melhor para eles é esse o compromisso que nós temos que sair daqui e fazer Cleito você o Luizinho sabe perfeitamente que funciona desse jeito não adianta jogar para a plateia nós vamos fazer para solucionar tramita na assembleia damos condição e nós temos condição de exigir porque aí o Lucas não vai ter que chegar aqui e falar assim eu não consegui fazer isso e aquilo não peraí ferramenta para você trabalhar está aqui meu amigo agora vocês tem que se virar e eu tenho certeza que o governo vai ter que fazer e vai fazer dessa maneira obrigado boa noite a todos obrigado deputado Alencar Natália pediu a palavra depois vou abrir a palavra para o senhor para a gente encerrar bom com relação eu só queria fazer um comentário primeiro agradecer o Lucas porque na realidade a gente já teve essa conversa a respeito que não é dinheiro não é Lucas é uma questão orçamentária nós conversamos com isso eu tive uma quantas vezes nós já falamos sobre isso inclusive eu tive uma reunião inclusive com a secretária Luísa Barreto acompanhada do deputado Duarte Bechir e do Leonid Bolsas e a questão sobre a taxa deputado ela funciona assim a lei 6763 que é a lei de tributação da Assembleia que é de 1975 o anexo D dela tem um item que é 4.2 na realidade são 5 itens o 4.1 que regulamenta vistoria móvel o 4.2 que regulamenta a transferência de propriedade do veículo o 4.4 se não me engano que fala de vistoria lacrada e o 4.6 se não me falha a memória que fala sobre bom enfim não lembro então a definição para não onerar o cidadão uma vez que nunca foi nunca foram cobradas essas taxas de vistoria sempre tudo englobado dentro do valor de 49 ofengues que é o item 4.2 da referida norma o governo pelo decreto 48453 ele definiu que das 49 ofengues 26 seriam transferidas para as empresas de vistoria 4 seriam transferidas para as empresas de tecnologia da informação e na vistoria móvel se não me falha a memória seria 30 para a ECV na vistoria móvel e 4.50 para as empresas de tecnologia de informação me corrijam se eu estiver errada por causa do georreferenciamento que é utilizado que justifica essa meio ofengue então assim eu vou considerar só a vistoria fixa que são 49 ofengues das 49 ofengues que dá 246 reais e 81 centavos porque o ofengue está 5,0369 seria transferido 26 ofengues para as empresas de vistoria que dá 130 reais e 96 centavos para as empresas de tecnologia da informação 4 ofengues que seria 20 reais e 15 centavos e sobraria para o estado o valor de 19 ofengues que corresponde ao valor de 95 reais e 70 centavos então a princípio a proposta que seria encaminhada pelo PL que não ficou muito claro nas reuniões muito claro mas no PL estranho é que o estado diminuiria o valor dele na taxa que é esse item 4.2 passaria o valor para 19 ofengues uma vez que a consulta pública ontem fala se não me engano no artigo primeiro ou no artigo segundo que não alteraria o valor proposto no decreto 48453 então seria 19 ofengues para o estado 26 ofengues para as empresas de vistoria e 4 ofengues para as empresas de tecnologia da informação que seriam transformados em tarifa para que o recolhimento não fosse feito em taxa passando do cidadão indo para o estado e voltando para receber porque essa despesa essa emissão de nota que nós faríamos para receber via estado ia esbarrar no teto de gastos do regime de recuperação fiscal enfim não é um assunto que eu entendo então a questão seria pegar esse valor de 151 e alguma coisa e ser pago diretamente para as empresas de vistoria como já acontece hoje deputados com as clínicas de psicotécnico você paga um valor em DAE para você agendar aí no DAE no próprio DAE sai lá você vai estar na clínica tal aí você liga na clínica tal agenda um horário e lá você faz o pagamento via pix via cartão via dinheiro via o que for lá para o próprio para a própria clínica seria o caminho seria esse caminho e aí para nossa surpresa agora mesmo na hora que eu recebi o PL que eu li e que me assustou muito é o governo pedindo carta branca para falar assim não aqui ó eu vou me passa aqui eu vou resolver quanto que eu vou pagar quanto que eu vou isso quanto que eu vou aquilo e assim isso assusta a gente porque quando a gente fica na mão uma vez quando tem um decreto quando tem uma lei a gente se sente muito confortável a gente se sente muito seguro né hoje eu posso falar com todas as e aí me emocionando mesmo na hora que eu vejo as pessoas que estão aqui gente que veio tem gente do norte de Minas gente do Vale de Quintinhonha tem gente de tudo quanto é lá do sul de Minas Triângulo Mineiro e essas pessoas conversam comigo semanalmente eu falo com pelo menos mil pessoas e eu sei o aperto que essas pessoas estão passando e muitas vezes a gente vira psicólogo aqui o seu Newton que está ali que não me deixa mentir que é um de Divinópolis quantas vezes eu já pedi para várias outras pessoas entrarem em contato com o seu Newton não só ele a Josi que é uma pessoa que me emociona muito porque eu sei da história dela a própria Elisa que é de Patinga e aí por ser mulher a gente acaba se envolvendo mais mas assim é uma coisa muito simples de resolver porque a Luísa foi muito clara na coletiva de imprensa dela semana passada falando que o problema não era dinheiro que o problema era orçamentário que o governo e isso está gravado teve isso na coletiva que o problema na realidade era o caminho que o dinheiro percorreria até chegar na mão dos empresários e aí outra coisa que me deixa muito desconfortável nós fizemos um evento onde nós tivemos 820 pessoas presentes que foi dia 25 de maio e até um pouco deixei muita gente frustrada porque eu evitei de subir para falar porque a Luísa confirmou presença o Lucas confirmou presença e faltando 24 horas para o evento eles desconfirmaram e aí eu tinha 820 pessoas para receber e três dias e esse evento ele só foi marcado para o dia 25 de maio porque as empresas de tecnologia de informação teriam a POC que é a prova de conceito que é a integração do sistema deles porque eles já eles já rodaram eles já emitiram o laudo deles dentro do sistema da Prodeng e ali eu tenho a Fênox a Ibrascan e a Oxi para me confirmar isso então o sistema deles já rodou e foi eu recebi um e-mail que eles me encaminharam e falaram Natália foi cancelado a POC sendo que o evento era dia 25 e o evento era um evento para consagrar o Detran para falar assim chegar 820 pessoas e falar assim nós resolvemos nós vamos trabalhar e era um evento de coroação para o segmento e de repente foi um evento frustrante foi uma coisa assim e as pessoas me cobravam isso no outro dia como se eu tivesse a caneta para resolver aquela questão e foi então que a gente para concluir por favor Natália foi então que a gente resolveu vir para casa para pedir para que vocês tomassem um posicionamento porque a gente não consegue mais ouvir os nãos daqui uns dias daqui um mês daqui dois meses e é isso muito obrigada obrigado só quero lembrar quem está nos assistindo pela TV Assembleia criada pelo deputado Alencaro Silveira Júnior que 19 horas tem a transmissão do telejornal mas a gente continua pelo streaming mas nós já estamos também encerrando nome a cidade e a sua colocação a última participação aí da Boa noite a todos eu sou Sérgio Júnior eu sou de Barbacena mas minha ECV em Conselheiro Lafayette e o que me assusta nessa reunião de hoje deputado e presidente o Lucas vir aqui sem nenhuma resposta sem nenhuma informação plausível para dar para a gente quando eu vejo essa casa que diante de uma PL assume o compromisso de em 45 dias em metade do prazo votar tramitar e fazer com que toda essa PL passe por todos os trâmites da casa em 45 dias e o Lucas vem aqui representando o governo e não consegue estabelecer esse prazo então entendo que a secretária tem aberto uma consulta pública e que ela vai demorar 10 dias duas semanas mas não é aceitável que o governo não possa assumir o compromisso de em 45 dias colocar a gente para funcionar sabe é assim a dificuldade de todo mundo aqui cada um sabe da sua dificuldade e entendo que todos os deputados aí estão tomando as dores de todos os empresários porque está conseguindo enxergar e conseguindo entender e que infelizmente o governo não entende isso o governo não enxerga que os empresários estão aqui cumprindo uma portaria que foi editada e há um ano atrás e a gente não consegue trabalhar então vem sem fazer juízo de valor do Lucas me parece ser uma pessoa gente boa não conheço pessoalmente sem fazer juízo da capacidade da CEPLAG mas o governo quem tinha que estar aqui não era o Lucas quem tinha que estar aqui era a senhora secretária Luísa Barreto ou o governador Zema porque nós votamos e eu falo isso eu votei no governador Zema então era ele que é representante do povo e ele que tinha que estar aqui sabe então não é aceitável pela parte do governo quando o Lucas não consegue estabelecer um prazo mínimo para a gente de 45 dias fala olha o nosso prazo é de 90 dias mas eu vou fazer o mesmo compromisso que essa casa legislativa e vou cortar o prazo pelo meio vamos tramitar em caráter de urgência e ele vem com uma explicação ele vem com uma explicação de que as TIs não estão prontas as TIs operam no Brasil inteiro Minas Gerais não é uma ilha não é diferente do resto do país o carro é o mesmo a vistoria é a mesma não tem como ser diferente ele tem que levar essa mensagem peço a vocês deputados que na reunião com a Luísa Barreto forcem ela a cumprir o prazo que essa casa legislativa está cumprindo então a gente precisa de em 45 dias a gente precisa de em 45 dias todo mundo aqui está credenciado sem mudança de portaria sem mudança de nada porque essa essa janela que ela está querendo abrir agora já foi aberta um ano atrás não tem que mexer em nada tem um problema orçamentário esse problema orçamentário é de vocês vocês são os deputados vocês vão votar a lei e vocês já assumiram um compromisso como que um representante do governo um representante do governador Zema pode chegar aqui nessa audiência pública onde tem gente saindo de todo canto dessa Minas Gerais e não pode assumir um prazo de 45 dias como então senhor presidente para concluir por favor para terminar senhor presidente agradeço pela fala não tinha me inscrito aí eu acho que eu represento aqui toda a insatisfação de todos os empresários diante do governo quando não consegue responder o que a gente mais procura obrigado obrigado acho que nós saímos daqui dessa audiência com alguns encaminhamentos importantes o requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior assinado por mim pelo deputado Caporezo pelo deputado Luizinho pelo deputado Rodrigo Lózio pelo deputado Coronel Henrique amanhã eu tenho compromisso com vocês de no plenário conseguir também outras assinaturas para que a gente possa reforçar e fortalecer mas eu tenho certeza que ele será apreciado votado e aprovado amanhã para que regimentalmente nós tenhamos a celeridade que a celeridade é que todos esperam que essa casa tenha celeridade essa também que nós vamos cobrar da CEPLAG do governo do estado Lucas sai daqui só um minutinho deputado Lucas sai daqui com compromisso de agendar mais breve possível essa reunião com a secretária Luísa Barreto onde ele estará presente sem dúvida nenhuma porque é quem tem acompanhado toda a tramitação do PL quem tem o conhecimento acerca desse processo transitório juntamente com sua equipe peço Lucas que assim que a reunião estiver marcada que possa comunicar a Natália e a Natália que vai comunicar com os deputados aqui o compromisso deputado Alencar deputado Luizinho eu também de estarmos nessa reunião e é claro os representantes legais que hoje falam por toda a categoria deputado Luizinho depois eu continuo por favor pela ordem eu só quero terminando aqui agradecer o deputado Cleito e também o Alencar todos os deputados que passaram por aqui e dizer Lucas nós estamos nesse embate aqui nesse confronto das ideias porque essa tria de esses três pilares aqui que se mudar e a gente sabe muito bem o que está por trás que é essa questão do teto de box questão do valor que está liberando aqui no PL e também do estacionamento isso é para abrir as portas arreganhar as portas para o monopólio do nosso estado eu gostaria que você levasse um recado ao governador Zema eu já fui prefeito também sabe Lucas administrei fui executivo por três vezes na minha cidade mas não faça isso com o nosso estado não deixe a gente passar por esse constrangimento diante do Brasil todo o Zema está falando de eficiência do sul do sudeste até umas falas polêmicas mas não deixa fazer isso não não permita que o nosso estado faça com 1.350 mineiros e mineiras não permita que a gente envergonhe o governo do estado com uma prática dessa porque assodadamente você pode a gente pode até resolver a questão do prazo e vamos resolver mas o problema central é essa mudança que vocês fizeram na consulta sabe Lucas agora não nos envergonhem com a prática dessa desnecessária não precisava de consulta pública não tem nada para melhorar isso é conversa a TI foi suspensa vamos ser claros aqui o que vocês tem que ter clareza não precisava nada disso de consulta pública não teve isso durante o primeiro decreto não tem nada que ser melhorado foi exaustivamente debatido então não passe Minas por esse constrangimento constrangimento diante desses empresários diante do Brasil não faça isso com Minas Gerais não faça isso com quem investir é bom Lucas você é um mineiro eu também sou mineiro nós amamos esse estado nós estamos do governo não façam isso não jogue tão baixo assim e não queira dar rasteira em todo mundo porque isso é uma verdade rasteira pública em todo mundo que investiu e nós sabemos muito bem não se iludam não se iludam se mudar o que está lá na consulta pública desnecessária vocês não sobrevivem nenhum ano vai vir um empresário investe 100 milhões vai lá faz os box com 100 box como vocês vão sobreviver é isso que vai acontecer e um grande empresário ele investe 50 milhões pode ter prejuízo dois, três anos ele espera todo mundo quebrar para depois ele recuperar tudo é assim o mercado mercado é predador não se iluda mercado não tem coração não tem bolso então o estado Lucas existe para proteger as pessoas que menos pode então não sejamos um leão com os os menos que podem menos não seja um leão com quem pode menos e um gatinho para os grandes seja um governador eficiente e proteja os pequenos e os médios é para isso que existe o estado para proteger os pequenos e os médios da predação do estado do capital que quer o capital pelo capital por favor não faça isso com o nosso estado não envergonhe o nosso estado viu Lucas você é tão jovem não deixe a gente passar por isso eu sei que você não pôde responder as perguntas aqui porque elas todas as três perguntas são sim vocês querem mexer no teto vocês querem mexer no valor e vocês querem manter o estacionamento quem não o silêncio seu é o sim é isso que eles querem não se iludam lutem contra isso porque senão todos vocês quebrarão parabenizar vossa excelência deputado luizinho pela proposição dessa importante agência pública mas eu encerro também dizendo que ela não foi em vão apesar de não termos a resposta que esperávamos do estado e em breve nós a teremos por conta desse canal que foi aberto aqui junto com a CEPLAG com a interlocução do Lucas que veio aqui representando mas que nós lutaremos para que aquilo que é da vontade daqueles que investiram e daqueles que sonham em ter o seu negócio funcionando é o que prevalecerá eu tenho meu domicílio eleitoral em Varginha mas sou nascido em Boa Esperança terra de Rubem Alves que como eu também foi um educador e diga de passagem um dos grandes educadores da nossa história e por ser de Boa Esperança da terra de Rubem Alves esperança para mim não é uma palavra é um verbo o verbo esperançar eu saio daqui com a esperança de que nós vamos solucionar resolver esse problema que hoje assola e tira o sono de tanta gente a presidência Lamartine Babo também lá de Boa Esperança Lamartine Babo deputado ele adotou Boa Esperança porque ele se correspondia com uma moça e aí ele vai para lá e conhece a Serra da Boa Esperança compõe a música mas descobre que não era uma moça era um moço e reza a lenda que ele se apaixonou pelo moço mas aí é o problema do Lamartine a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia www.almg.gov.br assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos obrigado parabéns